Quando alguém te conhece de verdade, não fica bem mais simples de se relacionar? Com a Cressol é assim, porque ela é feita por gente como a gente. Uma cooperativa acessível que fala a nossa língua e tem as soluções financeiras perfeitas pra mim e pra você. Seja pra poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe, é simples, escolha Cressol. Vem junto. Signomar Bebidas. Uma Coca-Cola bem gelada. A cerveja trincando. É na Signomar. Sua distribuidora Coca-Cola Kaiser Heisman e Teresópolis. Finger Móveis Planejados. O design europeu com a precisão alemã. De Sarandi para todo mundo. É Finger. É qualidade. Alô amigos, aqui quem fala é o Rogério Magrão. Tô aqui pra apresentar pra vocês, erva mate, faleiro. Dragon Esportes. Qualidade e estilo. Vestindo as melhores equipes. Telefone três três meia um vinte oitenta e oito. Condomínio Vila Bruna é o seu lugar para curtir momentos e apreciar esta vista inigualável. Condomínio Vila Bruna. Onde sonhos serão reais. A Vimesc trabalha com vidros temperados e comuns. Espelhos, sacadas europeias, boxe e divisória. Na Tiradentes seiscentos e vinte, edifício Novo Horizonte. Onde a gente põe a mão, você nota a diferença. O seu dois mil e vinte e três merece essa conexão de verdade. Razão Info Internet, localizada na Expedicionário em Sarandi. Razão Info. Conexão de verdade. Sol Sul, a energia para mudar o mundo. Postos Grossi, trinta e um anos movendo a região. Realizar os seus sonhos de consumo é muito bacana. Alemão Automóveis oferece pra você veículos seminovos com alta qualidade, garantia e várias formas de financiamento. Alemão Automóveis, na Avenida Expedicionário Sarandi. Pra fazer a diferença na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Alô, alô amigo torcedor, muito boa tarde. A partir de agora está no ar a Jornada Esportiva da Minuano. Estamos falando diretamente da Língua Maniador. Palco do espetáculo desta tarde de vinte e dois de abril de dois mil e vinte e três. Onde vamos contar as emoções de Fluminense Juvenil. Final do Campeonato Municipal de Nova Boa Vista. Pela cento e quatro ponto nove FM, através do Facebook da Minuano. No último confronto, lá na linha Mirim, o Fluminense levou a melhor. E venceu pelo placar de dois a zero. O Juvenil precisa vencer para levar o jogo para a prorrogação. O saldo de gols é importante para definir a vantagem do empate na prorrogação. Portanto, vitória simples do Juvenil dá vantagem de empate ao Fluminense. Vitória por dois gols de diferença igual ao confronto. Persistindo empate na prorrogação, tudo se decide nos pênaltis. Vitória por mais de dois gols de diferença dá vantagem do empate ao Juvenil na prorrogação. O Fluminense joga, empatando ou vencendo no tempo normal para levantar o caneco. E nós estaremos levando tudo para você a partir de agora, torcedor. Com a nossa equipe de trabalho que já está a postos. Em nome dos nossos apoiadores do futebol da Minuano. Os nossos apoiadores da final de Nova Boa Vista. As empresas parceiras do futebol do Grupo Minuano 2023. É para o campo que a gente vai para trazer as primeiras informações. Finalíssima do Municipal de Nova Boa Vista. Muito boa tarde, José Lair. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Falamos direto aqui então do maniador Nova Boa Vista. Aparece as duas grandes decisões. Lembrando que o Fluminense tem a vantagem. Pois venceu pelo placar de 2 a 0 na primeira partida. Pode empatar. Se perder por diferença de um gol, o jogo vai para a prorrogação. E o Fluminense ainda tem a vantagem do empate na prorrogação. Se perder por 2 a 0, o jogo vai de igual, vai em condições iguais para a prorrogação. O Juvenil precisa vencer no tempo normal e vencer na prorrogação. E se por acaso vencer de 2 a 0 e empatar na prorrogação, o jogo será decidido nas penalidades máximas. Nós ainda não temos a escalação da equipe do Fluminense. Mas já temos aqui a equipe do Juvenil. Primeiras informações para Finger Móveis Planejados. Finger Móveis Planejados. O design europeu com a precisão alemã. Trago esportes, qualidade e estilo vestindo as melhores equipes. Tu tem a escalação, é do tricolor do Fluminense, Laíra. Vamos lá então com a escalação da equipe do Fluminense para este confronto contra a equipe do Juvenil. Fluminense que joga por um empate para conquistar o título. O goleiro número 1 é o Jean Vicari. Jean Vicari, goleiro número 1. O número 2 para Lucas. Lucas, camisa número 2. Número 3 para Evandro. Evandro, camisa número 3. Número 15 para Magnus. Magnus, camisa número 15. Número 6 para Altair. Altair, camisa número 6. Número 5 para Marquito. Marquito, número 5. Número 8 para Ricardo. Ricardo, número 8. Número 10 para Fogale. Fogale, número 10. Número 9 para Guto. E número 11, Gabriel. Só tem uma dúvida aí na escalação do Fluminense, que é quanto ao ataque. O Nilmar vai... O pessoal não sabe ainda se ele vai conseguir ir para o jogo. Vai fazer um teste antes da partida para ver se consegue ir para o jogo o Nilmar na equipe do Fluminense. Senão vai haver uma modificação ali. É para o Banco de Reservas. Número 17, Eduardo. A número 29, Andrei. A número 26, Ronaldo. A número 17, Fábio. Número 16, Jean. A número 23, Mike. A número 21, Jason. A número 22, Lohan. E número 27, Duda. Repetindo e confirmando. Banco de Reservas, Eduardo. 17 é o goleiro. Vinte e nove, Andrei. Vinte e seis, Ronaldo. Vinte e sete, Fábio. A número 17... Aliás, vinte e seis, Ronaldo. Dezessete, Fábio. Número 16, Jean. Vinte e três, Mike. A número 21, Jason. Vinte e dois, Lohan. E vinte e sete, Duda. Time e banco da equipe do Fluminense. Fluminense em formação para a Dragon Sports. Estamos ao vivo pela 104.9 FM e também pelo Facebook da Miruano. Curta, comente, compartilhe a nossa live. É a final do Campeonato Municipal de Nova Boa Vista. Agora o José Lair vai buscar a escalação da equipe do Juvenil que logo mais estaremos trazendo para vocês. O futebol da Miruano tem o apoio de finger móveis planejados. O design europeu com a precisão alemã. Dragon Sports. Qualidade e estilo vestindo as melhores equipes. Signomar Bebidas. Uma Coca-Cola bem gelada e a cerveja trincando é na Signomar Bebidas. A sua distribuidora Coca-Cola, Kaiser Eisenbahn e Teresópolis. Vimesc. Vidros para a sua casa, qualidade na sua obra. Razão Info. Conexão de verdade. Cressol. Vem junto. Somos a Cressol. Agora com um novo escritório de negócios em Nova Boa Vista ao lado da Cotrizal. Venha conhecer. Condomínio Vila Bruna. Um novo conceito em viver bem. Erva mate faleiro. O sabor do bom chimarrão. Sol Sul. A energia para mudar o mundo. Alemão Automóveis. Carros seminovos para realizar o seu sonho. KTO. Uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. Postos Grossi. Trinta e um anos movendo a região. Se crede. Gente que coopera cresce. Os apoiadores das finais de Nova Boa Vista. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Sempre apoiando o esporte. Esquadrias Madesu. Orgulho em priorizar nossos clientes. Entre em contato e peça o seu orçamento pelo 5-4-999-88-3842. Boa Vista Home Design. Móveis planejados sob medida para você. Com design inovador. Exclusividade e tecnologia. Móveis 100% editáveis. Com 10 anos de garantia. Daqui a pouquinho rola a bola aqui na linha maniador. Para Fluminense e Juvenil. Juvenil e Fluminense. No primeiro confronto. No primeiro confronto na linha Mirim. Quem levou a melhor foi a equipe do Fluminense. Venceu por 2 a 0. Marcou os dois gols no segundo tempo. Hoje o Juvenil precisa vencer para levar o jogo para a prorrogação. E o saldo é importante para definir a vantagem das equipes na prorrogação. O Juvenil se vencer por vitória simples. Leva o jogo para a prorrogação com vantagem do empate para o Fluminense. Se vencer por 2 gols de diferença igual a o placar. E ninguém tem vantagem na prorrogação. Se o Juvenil vencer por mais de 2 gols de diferença. Joga pelo empate na prorrogação. Fluminense conquista o título. Jogando pelo empate no tempo normal ou se conquistar a vitória. Nos últimos anos o Fluminense chega a sua quarta final consecutiva. Em 2019 foi campeão contra o Gauchinho. Em 2020 foi campeão contra o Juvenil. No ano passado perdeu a finalíssima para o Gauchinho nos pênaltis. E este ano decide contra a equipe do Juvenil. Lembrando que o placar do primeiro jogo foi 2 a 0 para a equipe do Fluminense. Já está por aqui. Já pude observar nosso comentarista Sidney Mônica. Boa tarde Mônica. Assim é o The Flash Mônica. Boa tarde Júnior. Boa tarde. Parabéns. Boa tarde ao Douglas. Aí o pessoal do Richmond. Boa tarde Lair. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente vai se desdobrando como pode aí. Já estamos aqui depois de participar do Grenal da Copinha lá. Onde o Grêmio venceu por 2 a 1. Já estamos aqui para essa grande decisão entre a equipe do Fluminense e o Juvenil do Sobradinho. Daqui a pouco rala a bola aqui no maniador. Fluminense e Juvenil. Juvenil e Fluminense. Mônica. Duas equipes que nos últimos anos aí vem chegando com muita força. Como eu falei, o Fluminense, por exemplo, quarta final consecutiva e o Juvenil também chegou em decisão. É verdade. O Fluminense já vem rotinamente aí nas finais, na grande final. E dessa vez chega mais uma vez. Já tem uma vantagem do jogo lá do Mirim. Mas a equipe do Juvenil do Mirim também é uma grande equipe. E precisa ser respeitada. O Fluminense tem certeza que vai respeitar a equipe do Juvenil. Porque tem uma bela equipe aí. E o Zeno prometeu ganhar o jogo, levar o jogo para a prorrogação. Então tem que abrir o olho à equipe do Fluminense. Joga em casa, diante da sua torcida. Mas temos certeza aí que vamos ver mais um grande confronto. Um grande jogo nesta tarde, Júnior. Bom público aqui na linha maniador. As duas equipes já estão em campo, estão perfiladas. Fazendo o cumprimento inicial. Daqui a pouquinho vai rolar a bola aqui. No maniador para Fluminense e Juvenil no primeiro confronto. O Fluminense levou o melhor, venceu por 2 a 0. Os nossos apoiadores, finger móveis planejados. O designer europeu com a precisão alemã. Tragam esportes, qualidade e estilo vestindo as melhores equipes. Signomar Bebidas, uma Coca-Cola bem gelada e a cerveja trincando é na Signomar Bebidas. A sua distribuidora Coca-Cola, Kaiser Eisenberg e Teresópolis. Vimesc, vidros para sua casa, qualidade na sua obra. Razão Info, conexão de verdade. Cressol vem junto, somos a Cressol. Agora com um novo escritório de negócios em Nova Boa Vista ao lado da Cotrizal. Venha conhecer. Condomínio Vila Bruno, novo conceito em viver bem. Erva mate, faleiro, sabor do bom chimarrão. Sol, sua energia para mudar o mundo. Alemão automóveis, carros seminóveis para realizar o seu sonho. KTO, uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. Postos Grossi, 31 anos movendo a região. Se crede, gente que coopera, cresce. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, sempre apoiando o esporte. Esquadrias Madesul, orgulho em priorizar nossos clientes. Entre em contato e peça o seu orçamento. 54999883842. Boa Vista, home design móveis, planejado sob medida para você. Com design inovador, exclusividade e tecnologia. Móveis 100% editáveis, com 10 anos de garantia. Já estão em campo as equipes do Fluminense e do Juvenil daqui a pouquinho. Vai rolar a bola, José Lair também está no gramado. Vamos lá então com a escalação da equipe do Juvenil. O Juvenil vai a campo com o número 1, Jonas. A número 1, Jonas. Número 2 para Marquinhos. Marquinhos, camisa número 2. Número 3 para Diogo. Diogo, número 3. Número 4 para Ozeias. Ozeias, número 4. Número 5, Garboça. A Garboça, número 5. Número 6 para Dudu. Dudu, camisa número 6. Número 7 para Léo. Léo, camisa número 7. A número 8 para Cassiano. Cassiano, camisa número 8. A número 10 para Luiz. Luiz, número 10. Adilson, número 11. E Paim, número 9. Repetindo e confirmando. Jonas é o número 1. Número 2 para Marquinhos. 3, Diogo. 4, Ozeias. 5, Garboça. 6, Dudu. 7, Léo. 8, Cassiano. 9, Luiz. 11, Adilson e número 9. Paim. Essa equipe que vai a campo. O do técnico Zeno Piccolo. Informação para signomar bebidas. Adivinhe. Ele não me passou o banco de reservas. E eu não preciso dizer para vocês que eu amo essa situação. Não temos o banco de reservas. Conforme o pessoal for entrando aí, a gente vai se virando no escarro. Dá tempo para dar uma palavrinha do Daniel aqui ou não? Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar com o prefeito Daniel aí, Mônica. Vamos dar uma palavrinha com o Daniel. Boa tarde, Daniel. Dá uma palavrinha para a Rádio Minuano. E essa grande final aí, o senhor aí que está à frente aí do município de Nova Boa Vista. O senhor que está à frente do município de Nova Boa Vista, prestigiando essa grande final. O que o senhor tem a dizer para nós aí desse grande confronto entre a equipe do Fluminense e do Juvenil? Boa tarde. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Minuano, né? É uma grande festa hoje aqui, né? Torcida organizada e tudo aí do maniador, né? E a gente está feliz. Uma tarde bonita, tá? É, tenho certeza que será uma grande final. É, conseguimos trazer aí mais um árbitro hoje de renome nacional, né? O Jean-Pierre, né? A gente já tinha tentado ele ano passado. E esse ano deu certo, ele está com escala em Chapecó, então a gente conseguiu trazer ele para cá. Muita gente hoje aqui de novo, né? Para prestigiar justamente também, não só a final, como também um árbitro que vem aqui engrandecer o nosso espetáculo aqui hoje. Novo Boa Vista da show aí, né? Na organização, na competição, né? Então, e parabéns por trazer, pela iniciativa de trazer um nome como o Jean-Pierre. Ele esteve lá na Copinha há pouco, entrevistei ele lá, fui cretino com ele, perguntei para ele para quem ele estava torcendo no Grenal, ele estava torcendo para arbitragem. Mas parabéns aí, por trazer esses grandes árbitros aí para a nossa região. Obrigado. E o Cid, eu fiz a mesma pergunta para ele, eu perguntei, todo mundo sabe que eu sou gremista, eu perguntei para ele, ô, escuta, você é gremista colorado? Eu sou do Faropilha, diz ele para mim, né? Então, assim, ó, ele está que nem o pessoal pega no meu pé, sempre no meu partido, né? Questão do MDB, que ficou em cima do muro, né? Então, ele ficou em cima do muro aí também, nessa. Mas eu queria aproveitar o momento aqui na Rádio e parabenizar a todos do CMD, da Secretaria da Educação, né? E todos que fazem o nosso futebol aqui, o nosso grande espetáculo hoje ser grande como ele está agora. Então, eu queria aproveitar e parabenizar toda a equipe, né? Que não mediu os forços para que hoje a gente pudesse estar com todo mundo aí. A imprensa, toda a imprensa regional hoje praticamente está aqui, né? Então, para divulgar mais essa grande final no município de Nova Boa Vista. Obrigado, Daniel. Parabéns aí pela organização. Obrigado pela parceria. Abraço e que vença o melhor. Com certeza, viu? Viva o espetáculo, tá bom? Obrigado. Tá aí, prefeito Daniel. Dando uma palavrinha para a gente aí, Júnior. Mostrando aí, né? Eu fui cretino com o Jean-Pierre, né? Perguntei para quem ele estava torcendo lá no Grenal. Eu estava escutando nesse momento. Que maravilha, hein, Mônica? Mas é isso aí, né? A gente tem que fazer, né? O cara está aqui na frente, não vou fazer uma pergunta para ele, né? Pois é. O Vin Diesel! É a dúvida que... Jean-Pierre Gonçalves Lima. Que a gente sempre tem, né? É isso aí. Vimesc, vidros para a sua casa, qualidade na sua obra. Razão Info, conexão de verdade. Cressol, vem junto, somos a Cressol. Agora com o novo escritório de negócios em Nova Boa Vista, ao lado da Cotrizal. Venha conhecer, vai rolar a bola. Está confirmada a arbitragem para ti aí, Lair. Vamos lá, então, a arbitragem Jean-Pierre Gonçalves de Lima, da CBF, auxiliado por Renato Rosa e Adriano Bueno. São os árbitros aí da Federação Gaúcha e o Jean-Pierre, portanto, então, da árbitro da CBF. Informações para a Vimesc e Razão Info. Condomínio Vila Bruna, um novo conceito em viver bem. Erva mate faleiro, sabor do bom chimarrão. Sol, sua energia para mudar o mundo. Alemão, automóveis, carros seminovos para realizar o seu sonho. KTO, uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidade. Postos Grossi, 31 anos movendo a região. Sicredi, gente que coopera cresce. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, sempre apoiando esporte. Esquadrias Madesu, orgulho em priorizar nossos clientes. Entre em contato e peça o seu orçamento, 549-9988-3842. Boa Vista Home Design, móveis planejados sob medida para você. Com design inovador, exclusividade e tecnologia. Móveis 100% editáveis com 10 anos de garantia. Vai rolar a bola na linha maniador. Dois tempos de 45 minutos para Fluminense Juvenil, sim. É, não só se avisa o Jonas se vocês tiverem um fone sobrando aí, se eles puderem me trazer aqui. E do outro lado aqui do campo, porque esse meu aqui está dando problema. Começou o jogo, saída para a equipe do Juvenil. O Juvenil vem trabalhando no seu setor de defesa. Bola pela esquerda. O Zéia tem o domínio, tentou o passe, mais na esquerda, errou. A bola saiu para a lateral, lateral pertence à equipe do Fluminense. São os primeiros movimentos de partida aqui na linha maniador. Estamos ao vivo pela 104.9 FM e também pelo Facebook da Minuano. Obrigado pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe a nossa live. Muito obrigado. Tentativa de jogada do Fogalha. Afasta a defesa da equipe do Juvenil, mas a bola havia saído lateral para a equipe do Fluminense. Estou visualizando aqui que o Nilmar, que era a dúvida, segundo a relação com o Laíra dos Passões, está em campo. E a equipe do Juvenil completinha também. A presença do Adilson e do Ozeias nessa tarde. Guto tenta a jogada pela ponta direita, tentou passar pela marcação. Esperto, lateral da equipe do Juvenil. Dudu tocou nela, a bola saiu. É escanteio lá ele. Escanteio lá pelo lado direito, na primeira tentativa de ataque agora da equipe do Juvenil, que vai para cima, precisa aí da vitória para levar o jogo. Aliás, da equipe do Fluminense, que está chegando agora, mas o Juvenil precisa da vitória para levar o jogo para a prorrogação. Primeiras movimentações aqui em maniador Nova Boa Vista. Nilmar fez o cruzamento, a bola foi muito forte, passou por todo mundo. O Gabriel tentou evitar, não conseguiu. Lateral para a equipe do Juvenil cobrar. Se crede, gente, que coopera, cresce. O lateral já foi cobrado, tenta sair para o jogo. A equipe do Juvenil já perdeu. Adilson vai para a disputa, a Garbosa afasta o perigo. Vai para a disputa agora o Paim com o Magnus. Magnus leva a melhor toca de cabeça, a bola sai. E a bola procura, né? A bola já procurou o jogador aqui. Maravilha. Adilson na cobrança do lateral. Jogou à frente para a Paim. Tentou o domínio. Marquito afasta para a equipe do Fluminense. Voltou para o Garbosa. Tentou ligar na frente. Afastou a zaga da equipe do maniador. É contra-ataque com o Guto. Ele vai para cima do Diogo. Passou pelo Diogo. Se joga de carrinho. O jogador Marquinhos toca nela. Bola sai para o lateral. O lateral é para o Fluminense do lado esquerdo lá aí. Tentou chegar a equipe do Fluminense. É a equipe que toma as ações. Joga pelo empate. Mas toma as primeiras ações na partida. Arremesso lateral já cobrado. Lateral já cobrado. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe. Do Juvenil. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Sempre apoiando o esporte. Dois minutos e meio desta primeira etapa. Tudo igual aqui na Liga Maniador. Trabalha a equipe. Do Juvenil pelo lado esquerdo. Tem que dormir o jogador que é o Dudu. Dudu tenta o lançamento na frente. Buscando o Paim. Ele consegue o domínio. Recolhe. Ela tenta recuar para o Léo. Vai para a disputa com o Ricardo. Leva melhor o Léo. Conduz ela pelo lado esquerdo. Chega o Lucas. Toma do Léo. Fica para o Ricardo. Volta para o Lucas. O Lucas girou para cima do Léo. Recua para o Magnus. Vai ser pressionado. Ele tira para frente de qualquer maneira. Tentativa de jogada do Fogale. Caiu. Arbitragem não deu nada. Ficou para o Ricardo. Ricardo tentou. Passe no meio. Deu na marcação do Juvenil. Que já recupera a bola com o Dudu. Dudu jogou para o Paim. Marcação do Fluminense. Volta para a equipe do Juvenil. Marquinhos tenta o passe na frente. Deu no Gabriel. Ficou com o Gabriel. Perdeu. Tem a bola o Adilson. Adilson tenta a jogada. Reclamou de puxão. Arbitragem não deu nada. É o Gabriel que está com ela. Vai para cima do Marquinhos. Se joga de carrinho. O jogador do Juvenil comete falta. Falta para a equipe do Fluminense. Falta para a equipe do Fluminense. Na tentativa de jogada lá pelo outro lado. Do lado aí. Vocês estão aí na frente da Gabine. A falta está marcada. A falta em favor da equipe do Fluminense. A gente pode observar já, Mânica, que o jogo vai ser muito pegado. Muito aguerrido. Muito pelas condições. Pelo tamanho do gramado, né? É verdade. O gramado bem ralo. Bem baixa, né? A grama favorece que a bola corra bastante. E aí tem outra característica. E as dimensões também. As dimensões e a característica do Jean-Pierre, né? Ele é um árbitro que deixa o jogo seguir. Então ele não marca qualquer faltinha. E não está acontecendo isso já no início. A gente já percebe que ele não marca qualquer coisa. Tudo avança pela esquerda. Passou pelo marcador. Cruzou Magnos com ela. Tirou. Sobrou para o Léo. Tocou de primeira para o Luiz. Não consegue o domínio. Altair afasta. Volta para Marquinhos. Pressiona a equipe do Juvenil. Suspendeu na boca do gol. Tenta o cabeceio. O jogador Paine. A bola passa por ele. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. Do Fluminense, Laí. O Laí está sem retorno lá. Mas tentava a jogada aqui pelo lado direito. O Marquinhos tentou o cruzamento. O Paine não alcançou. Ela se perdeu pela linha de fundo. Está preparado lá o Jean para fazer a cobrança do tiro de meta. Tem que ver um fone aí para o Laí. Não sei se já foi providenciado. Mas se for possível. A bola para o Fogari. Tentou o domínio. Sobrou para o Léo. Léo tenta o giro para cima da marcação do Ricardo. Sofre falta. Falta para a equipe do Juvenil pela meia esquerda. Falta sofrida pelo Léo. Agora sim. O Jean-Pierre marcou. O Léo tentou o giro aí. Acabou o Ricardo fazendo a falta. Já cobrada. Marquinhos com a bola pela meia direita. Tenta a ligação na frente. Buscando o Paine. A bola foi muito forte. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Começo de partida aqui. Na Liga Maniador. Tudo igual. Zero para o Juvenil. Dá um tempo aí, Júnior. Eu vou pegar a escalação agora dos reservas aqui da equipe do Juvenil. Beleza. Zero para o Fluminense. Zero para o Juvenil. No primeiro confronto, lembrando, o Fluminense se levou a melhor. Venceu por 2 a 0. Esquadrias Madesu. Orgulho em priorizar nossos clientes. Entra em contato e peça o seu orçamento. 5, 4, 9, 9, 9, 8, 8, 38, 42. Tenta chegar o Fluminense. O Diogo acabou perdendo. Ficou para o Nilmar. Ligou na ponta esquerda para o Gabriel. Vai chegar. Tenta a finalização. Pegou mal na bola do Gabriel. Isolou. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juvenil, Mônica. É uma indecisão ali da zaga da equipe do Juvenil. A bola acabou sobrando para o Nilmar. O Nilmar botou na esquerda para o Gabriel. Ele tentou o cruzamento, mas acabou pegando mal. A bola já estava saindo. Colocou por cima. É tiro de meta. Vai o Jones para fazer a cobrança. Seis minutos na primeira etapa. Zero para o Fluminense. Zero para o Juvenil. Sai para o jogo a equipe do Juvenil com o Garbosa. Foi pressionado pelo Guto. Abriu na direita para Marquinhos. Marquinhos leva a bola para o meio. De perna direita toca para o goleirão. O Jones não se entendeu ali com o Ozeia. Deixou para o Ozeia. Dominou. De perna direita o zagueiro da equipe do Juvenil. Vai avançando. O Garbosa está pedido pelo meio. Joga mais na esquerda agora para o trabalho de Dudu. Se apresenta para o jogo. O jogador que é o Cassiano. Vai receber. Pressionado. Perdeu para o Fogale. Tenta chegar. O Nilmar. A bola saiu para a lateral. O lateral é para a equipe do Juvenil. Pelo lado esquerdo. Boa vista. Home design. Móveis planejados. Sob medida para você. Com design inovador. Exclusividade e tecnologia. Móveis 100% editáveis. Com 10 anos de garantia. Lateral para a equipe. Do Juvenil pelo lado esquerdo. Dudu na cobrança. Jogou para frente. Léo desvia de cabeça. O Paim vai para a disputa com o Magnus. Afasta o zagueiro da equipe do Fluminense. A bola sobra para Gabriel. Tenta o domínio. Deixou para Guto. Afasta o Diogo. Volta para o Fogale. Na meia direita. Vai arriscar de longe. Pegou mal. A bola passou longe da meta do goleiro Jones. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. É. Tentou arriscar o Fogale. Como você disse. As dimensões do gramado do campo são menores. O Fogale tentou arriscar quase do meio de campo. Pegou mal a bola. Se perdeu pela linha de fundo. Já cobrado. Vem a equipe do Juvenil. Fingermóveis planejados. O design europeu com a precisão alemã. Afasta agora o Magnus. Deu uma rosca na bola. A bola saiu pela linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Juvenil. É o Dudu quem vai cobrar. Primeiro tempo de partida aqui na linha maniador. Zero para o Fluminense. Zero para o Juvenil. Vai para a cobrança do lateral. Dudu deixou para a Dilson. De primeira para a Dudu. Tentou a devolução para a Dilson. Chega firme na marcação. O Fogale. A bola saiu para a lateral. Lateral que o Dudu vai cobrar no campo de ataque. Pelo lado esquerdo. Se movimentam os seus companheiros. Joga mais à frente buscando o Luiz. A bola foi muito forte. Afastou a defesa com o Marquito. Voltou para a Dilson. A Dilson toca no Garbosa. A Garbosa já ligou no Marquinhos pela direita. Tem espaço. O Marquinhos levou para o meio. De perna esquerda. Ele vai conduzindo. Tentou o passe de perna direita. O Marquinhos jogou para o alto. A bola sobrou para o Léo. Ele vai para a disputa com o jogador que é o Lucas. Mas Fogale chega. Toma a frente do Léo. Sai para o jogo. Luiz chega também na disputa. Comete falta. Falta cometida pelo Luiz. Em cima do Fogale, Mônica. O Fogale até ia levando uma certa vantagem lá. Mas não concretizou a vantagem. O Jean-Pierre optou por marcar a primeira. A falta no início da jogada. A falta que favorece o Fluminense. E vai o Magnus para fazer a cobrança. Oito minutos e meio desta primeira etapa. O Magnus ligou na frente para Guto. Tocou para Gabriel. Gabriel tenta ir para cima do Marquinhos. Balançou. Boa jogada do Gabriel. Tentou o passe. A bola sobrou para o Neumar. Está dentro da área. Pelo lado esquerdo. Levantou no meio do pagode. Cabeçada do Guto. Jones fez a defesa. A bola foi no meio do gol, Mônica. É, foi no meio do gol. Não conseguiu dar o golpe ali o Guto na cabeçada. A bola acabou favorecendo o Jones que fez a defesa. E já saiu para o jogo. Vai o Juvenil. Lá vai o Juvenil. Com os pés de Léo. Pelo lado esquerdo. Balançou para cima do marcador. Passou por dois. Inguadiu a área. Cruzou de perna esquerda. Afasta o Altair. Sobrou a Dilson. Vai para a disputa. O jogo do Juvenil desceu de cabeça. Magnus tira o perigo. Sobra para o Fogale. Tenta passar pela marcação do Cassiano. Foi tocado. Falta no Fogale. Mas quem chegou com perigo foi o Juvenil. É, na verdade, as duas equipes. É um ataque lá e ataque cá. Primeiro o Fluminense com o Guto na cabeçada. E agora, na boa jogada do Luiz, lá pelo lado esquerdo, fez o cruzamento. A equipe do Fluminense conseguiu afastar. E na sequência o Fogale saía para o jogo mais uma vez. Sofreu a falta do Cassiano. Está no chão. Agora levanta o Fogale e fica lá o Cassiano pedindo atendimento. Apesar da vitória, Mônica, por 2 a 0, este placar não valeria ir para o tempo normal. Se o Juvenil vencer por vitória simples que seja, leva o jogo para a prorrogação. Então, o Fluminense não tem essa situação de que se tomar um gol nós temos vantagem. Não é isso, né? Vai ter a prorrogação ainda. É verdade, não tem como você se fechar atrás, vai se fechar a 90 minutos. Não é fácil. Já que o jogo é de 180 e o Fluminense vence por 2 a 0, mas esta vantagem, o jogo mesmo sendo por 180 minutos, essa vantagem de 2 a 0 é só no caso da prorrogação. No caso do tempo normal, qualquer vitória do Juvenil leva o jogo para a prorrogação. Então, não tem como se segurar. Tem que partir e tentar fazer mais um gol aí, garantir pelo menos um empate para ser campeão no tempo normal. Drago Esportes, qualidade e estilo, vestindo as melhores equipes. Cassiano deixou para a Dilson, carrega pela meia esquerda o camisão 11 da equipe do Juvenil. De perna direita ele vai conduzindo, pisou nela. Tem mais atrás o Cassiano, deixou para ele. Cassiano domina de perna direita, pressionado pelo Guto, quase tomou. Fica com ela o Cassiano, mas a arbitragem está parando, o jogo está marcando falta. Pegou uma falta do Ricardo lá, né? A falta fora do lance da bola. O Ricardo acabou se enroscando lá, parece que foi com o Cassiano mais uma vez. E o Jean-Pierre pegou a falta, assinalou. É uma falta pela intermediária. Vai ter chuveirinho na área da equipe do Fluminense. Está lá preparado, me parece que é o Adilson que está preparado para a cobrança lá, o camisão 11. Um abraço para os meus grandes amigos lá de Juiz. O Jean e a Aline estão ouvindo a Rádio Biluano. Muito obrigado pela audiência, um abração para vocês. Falta para a equipe do Juvenil pela meia esquerda. É o Adilson quem vai cobrar. Ele vai de perna direito. O Adilson que não jogou a primeira partida. Deu uma fatiada na bola, no segundo pau. A Oceia tentou a finalização. Deu na marcação. Luiz jogou para a área. Afasta a defesa da equipe do Fluminense. Voltou para a Oceia. Vai para a disputa. Afasta a zaga do Fluminense novamente. Sobra para o Adilson no centro de campo. De primeira deixa para Marquinhos. Já se apresenta para o jogo Adilson para receber de novo essa bola. Pegou na meia direita. Carregou. De perna direita toca para o Luiz. Luiz tentou a devolução. Errou. Recupera a equipe do Fluminense. Sai para o jogo com o Nilmardo. E um atento no guto. Afasta o Marquinhos. Volta para o Juvenil. Bola com o Luiz. Luiz para Adilson. No centro de campo. Deixou para Cassiano. Cassiano abre na direita para o trabalho de Oceia. Está sentindo o Cassiano. O zagueiro da equipe do Juvenil. Cruzamento na área. Afasta a zaga do Fluminense novamente. Volta para a equipe do Juvenil. Dudu quem tem o domínio. Perdeu. Lá vai o Fluminense para o contra-ataque. Trabalho do Guto. Guto vai para cima da marcação do Diogo. Diogo. Bem demais. O Diogo toca nela. Bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Fluminense. Veterano Diogo. Mas com muita qualidade. Muita disposição. O Guto tentava o drible. Lá pelo lado direito. Mas foi bem na marcação. O Diogo jogou para a lateral. Se prepara lá. Me parece que é o Ricardo. Está lá para fazer a cobrança do lateral. Para a equipe do Fluminense. Fluminense no ataque. 13 minutos da primeira etapa. Está tudo igual aqui na linha maniador. Por enquanto quem vai levando o título é o Fluminense. A bola com o Lucas. Lucas tem o domínio de perna direita. Tenta o passe. Deu no Adilson. Sai para a lateral. Lateral é para a equipe do Fluminense no seu setor de ataque. Signomar Bebidas. Uma Coca-Cola bem gelada. E a cerveja trincando. Era Signomar Bebidas. A sua distribuidora Coca-Cola. Kaiser Eisenman. E Teresópolis. Finalização do Fogari. Teve desvio. A bola saiu. É escanteio, Mônica. É escanteio. Favorece. Tentava o Fogari lá pelo lado esquerdo. Tentou o arremate. A bola desviou. Saiu para escanteio. Escanteio aqui pelo lado esquerdo de ataque do time do Fluminense. É o remblar. Então a hora que vocês quiserem. Aí depois a hora que der o intervalo aí. De repente no tempo técnico. A gente passa a escalação da equipe do Juvenil. Beleza. Beleza. Vai assumir aí. Vamos lá assumindo. Beleza. Escanteio para a equipe do Fluminense pela esquerda. Ricardo levantou. Deve desvio da zaga da equipe do Juvenil. Sai a bola da área. Tem o domínio Paim. Paim toca para trás. Marquinhos de cabeça para Paim. Paim devolve para o Marquinhos. Marquinhos tenta a devolução do Paim. Recupera a equipe do Fluminense. Com o Altair. A bola fica para o Ricardo. Se joga de carrinho o Garbosa. Toma do Ricardo. A bola sobra para Marquinhos. Marquinhos e Ricardo estão com a bola. Se perdem com ela. A bola sai para o lateral. Lateral para a equipe do Fluminense. Que o Altair vai cobrar. Se movimentam seus companheiros. É o Gabriel que tem o domínio. Recebeu. O Garbosa chega na disputa. Tentou tomar. Não conseguiu. Gabriel conduz pelo meio. Tenta o passe. Deu na marcação do Ricardo. Voltou para o Gabriel. Conduz ela pela esquerda. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. O Fluminense insiste sempre lá. Pelo lado esquerdo. A bola foi cruzada para dentro da área. Passou por todo mundo. Só tiro de meta já cobrado. Placar de 0 a 0 na decisão em Nova Boa Vista. Informação para Vimesc Vidros. Vimesc Vidros para sua casa. Qualidade na sua obra. Que maravilha essa sombra agora. Eu falei aqui a propaganda da Signomar. Cerveja trincando e não sei o que. Pena que a gente não pode durante a transmissão. Aí estamos tomando uma aguinha aqui. Só que a água esquenta rápido. A cerveja também esquentaria com esse calor. Levantamento à frente para o Guto. Guto tenta o desvio de cabeça para ninguém. Sai da meta o goleiro da equipe do Juvenil. O Jones e fica com ela o goleiro da equipe do Juvenil. Já saiu para o jogo. O Zéia faz o levantamento da esquerda para o trabalho de Cassiano. Vai tentar chegar. Conseguiu. Deixou para o Léo. Domingou o Léo pela meia esquerda. Balançou para cima do Magnus. De perna direita ele faz o levantamento buscando o Luiz. Luiz tenta de cabeça. Essa bola passa pelo lado esquerdo da meta do goleiro. O Fluminense saiu pela linha de fundo. Primeira chegada forte da equipe do Juvenil. A bola alçada aqui da esquerda. A lá dentro da área. A bola veio no segundo pau. O Luiz tentou de cabeça. Cabeçou. Mas passou. Apertinho. O Jones só olhou. Ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta. Jonas. Jean Vicar. Melhor dizendo. Já cobrou o placar. Continua 0x0. O resultado. Que dá o título para a equipe do Fluminense. Nilmar tentou o lançamento na frente para ninguém. Fica fácil para o goleiro Jones. Vai sair para o jogo a equipe do Juvenil. Tem o domínio. O Zéia. De perna direita ele vai avançando. O jogador de fora aí da equipe do Juvenil. Já jogou com o Grêmio. O Zéia. Levantamento à frente. Buscando o trabalho do Paim. Magnus afasta de cabeça. Sobra para o Fogali. Fogali domina pela direita. Vai para cima da marcação do jogador que é o Dudu. Carrega ela. O Fogali dominou. De perna esquerda. Recua. Tentou passar pelo Paim. O Paim tocou nela. A bola saiu para a lateral. O lateral é para a equipe. Do Fluminense pelo lado direito. Razão Info. Conexão de verdade. Gressol. Vem junto. Somos a Gressol. Agora com o novo escritório de negócios em Nova Boa Vista. Ao lado da Cotrizal. Vem a conhecer. A bola saiu agora pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. O que está achando do jogo, Mônica? O jogo está bom. Um jogo bem disputado. A equipe do Fluminense tenta jogar mais no contra-ataque. Tenta se defender. A equipe do Juvenil do Mirim tenta propor o jogo. Até porque pelo placar da primeira partida perde por 2 a 0. Precisa vencer o jogo por qualquer placar para forçar a prorrogação, Júnior. Muito obrigado ao pessoal da Força Internet, que disponibiliza a internet para que a gente possa realizar essa transmissão. A bola está com a equipe do Fluminense no seu setor de defesa. É o zagueirão da equipe do Fluminense, o Evandro, quem está com ela, joga para frente. A bola saiu. É apenas lateral para a equipe do Juvenil. O primeiro tempo de partida aqui na linha maniador. Está tudo igual. Zero para o Juvenil. Zero para o Fluminense. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está na 104.9 FM. Também no Facebook. Dame no ano. O lateral já cobrado. A bola está com a equipe do Fluminense. Gabriel deixou para o Guto. Tenta a devolução. Sai da meta o goleiro. O goleiro Jones fica com ela. O goleirão do Juvenil não deu certo. A triangulação da equipe do Fluminense lá aí. Mais uma tentativa. Mais uma vez lá pela esquerda. A bola chegou. O goleirão estava esperto lá. O goleiro Jones da equipe do Juvenil fez a defesa. Jones. E vem aí a equipe do... Nilmar para Gabriel. Vai marcar. Tirou. Gol. Gabriel. Iluminado. Gabriel. recebeu assistência de Nilmar. Nas costas da defesa de perna direita. Ele bateu bem no canto esquerdo da meta do goleiro Jones. O Fluminense abriu para a cara aqui da Liga Boreador. Dificulta demais a vida do Juvenil. Gabriel, camisa 11. É o nome do gol. Um para o Fluminense. Zero para o Juvenil. É para facilitar ainda mais as coisas. Para dar a tranquilidade. A Gabriel recebeu na frente. Tranquilidade na frente do Jones. Meteu a bola para o fundo das redes. Fazendo o gol. Que vai dar sem dúvida nenhuma a toda a tranquilidade necessária. Agora vence pelo placar agregado de 3 a 0 Juvenil. Gabriel é o nome do gol agora. Um a zero Juvenil. Um a zero Fluminense. O Gabriel era o jogador mais lúcido desse ataque da equipe do Fluminense. Vai lá, Júnior. Olha o Juvenil com o Paim. Chega bem a marcação da equipe do Fluminense. Magnus afasta. Pode concluir, Mônica. Eu ia dizer, o Gabriel era o jogador mais lúcido dessa equipe do Fluminense. O jogador que vinha propondo mais a jogada aqui pelo lado esquerdo. O jogador que com a bola no pé é muito habilidoso, muito técnico. Então ele vinha fazendo as melhores jogadas da equipe do Fluminense. Era nos pés dele. E acabou sendo contemplado aí com o gol. Se posicionou bem. Apareceu na frente. Na saída do Jones. Ele só botou para dentro da rede. Saiu para comemorar. Agora abre uma vantagem. A equipe do Fluminense tem que reverter. Precisa de dois gols a equipe do Juvenil. Afasta a defesa da equipe do Fluminense. Era o Lucas quem estava por ali. Jogou para a lateral. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Juvenil. O Fluminense abre o placar. Com o Gabriel número 11. Boa jogada do Milmar. O Milmar que vem se destacando nos dois jogos das finais. Lateral para a equipe do Juvenil. Dudu vai para a cobrança. O Adilson se apresenta. Está parado o jogo porque tem bola dentro de campo. Primeiro tempo de partida aqui na linha maniador. O Fluminense abre o placar. O Juvenil agora se virar o jogo. Vencer por 2 a 1 leva o jogo para a prorrogação. Porém o Fluminense joga pelo empate na prorrogação. Pela vantagem no saldo. Tentativa de jogada pelo lado esquerdo. Afasta a defesa da equipe do Fluminense. Lateral que o Dudu vai cobrar. Jogou mais à frente para o trabalho de Adilson. De calcanhar deixa para Léo na ponta esquerda. Tentou passar pela marcação do jogador Ricardo. Ricardo tocou por baixo. A bola saiu para a lateral. Lateral que já vai ser cobrado. A bola com o Cassiano. O Cassiano devolve para a Dudu. Dudu passa pela marcação. Perdeu. Quem recuperou foi o Fogali. Volta para a equipe do Juvenil. Cassiano tentou ligar no Paim. Jean Vicari fica com ela. Pega o goleirão da equipe do Fluminense. Vai repor lá. Vai repor o Jean. Fez a defesa com tranquilidade. Repouso de perna. Canhota levantou a bola para o campo de ataque. 1 a 0 no placar agregado. 3 a 0 para o Fluminense. Bola com o Nilmar. Nilmar escapou. Deixou para o Guto. O Zé chegou firme na marcação. O Guto caiu. Arbitragem não deu nada. Sobrou para o Gabriel. Gabriel vai para cima da marcação do Marquinhos. Bela jogada do Gabriel. Avança pela esquerda. Tenta jogar. Tentou passar por mais um. Deu no Diogo. Saiu para escanteio. Escanteio para a equipe do Fluminense. Escanteio para a equipe do Fluminense. Gabriel mais uma vez. Agora lá pelo lado esquerdo. Tentou a jogada. Chegar no fundo de campo. O corte veio por baixo. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Fluminense. Lá pelo lado esquerdo. Alemão automóveis. Carros seminovos para realizar o seu sonho. 21 minutos desta primeira etapa. 1 para o Fluminense. 0 para o Juvenil. Esse escanteio pelo lado esquerdo. Vai para a bola o jogador da equipe do Fluminense. É o Ricardo. Camisa 8. Ele vai de pé na direita. Levantou no segundo pau. Desvio de cabeça para o meio da área. Tenta a disputa. Afasta o Luiz. Voltou para o Fogali na entrada da área. Perdeu. Recuperou a Dilson. Contra-ataque para o Juvenil. Lá vai o Léo. Ele é muito veloz. Deu um tapa na frente. Vai tentar chegar. Magnus. Chega o zagueiro da equipe do Fluminense. Toca nela. Bola sai para o lateral. Lateral era o Evandro. Lateral para a equipe do Juvenil. Chegou lá o Evandro. Afastou a bola para o Mato. Que o jogo é de campeonato. Não quis saber de brincadeira. Ainda foi lá e deu uma letra para o Léo. Lateral já cobrado para a equipe do Juvenil. A Dilson recolhe pela ponta esquerda. Puxou para o meio. Vai cruzar. Levantou buscando o Luiz. A bola foi muito forte. Passa pelo Luiz. Luiz vai tentar evitar a saída. Conseguiu segurar. Altair chega na marcação. Firme o jogador da equipe do Fluminense. Toca nela. Saiu para o lateral. Lateral que o Luiz já cobrou. Afasta o jogador Evandro. Volta para o Luiz. Luiz domina pela ponta direita. Tenta passar pela marcação do Ricardo. Caiu. Não deu nada ao Jean-Pierre. Como o Mônica comentou anteriormente. Ele não dá essas faltas. Não dá qualquer falta. Né Mônica? É verdade. O Jean-Pierre tem essa característica. De não marcar qualquer faltinha. E agora foi bem na frente do Bandeira também. O Bandeira também optou por não marcar. Esse tipo de falta. E o jogador tentar cavar. Não vai levar. O que o Jean-Pierre realmente não marca. KTO. Uma empresa apaixonada por pessoas. Esportes e probabilidades. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Vai levantar o goleirão Jean-Pierre. Joga à frente buscando o trabalho do Guto. Guto vai para a disputa com o Marquinhos. Não consegue segurar. A bola saiu para o lateral. Lateral para a equipe. Do Juvenil do lado direito. O Marquinhos vai para a cobrança. Postos Grossi. 31 anos movendo a região. Lateral já cobrado. Bola com o Garbosa. Garbosa empurra para frente. Vai para a disputa. O Paim com o Magnus. Magnus leva a melhor. Toca de cabeça. Sobra para o Nilmar no centro do gramado. De cabeça ele deixa para o trabalho de Gabriel. Gabriel vai para cima de dois marcadores. Um belíssimo primeiro tempo do Gabriel. Bola com o Fogali. Fogali abre na meia esquerda para o Ricardo. Ele vai cruzar de perna esquerda. Levantou. Passa por todo mundo. E sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Juvenil. Tentou o Fogali. Meteu a bola. Alçou. A bola veio no segundo pau. Foi direto pela linha de fundo. Era o mitrejo marcando então. E a bola saiu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta já cobrado. 1 a 0 para a equipe do Fluminense. Informação para a Erofamati Faleiro. E só o Sul Energia Solara. Recupera a bola a equipe do Fluminense. Sai para o jogo. Fogali para Gabriel. Do lado direito. O Fogali já passou. Vai receber. Tem chance de finalizar. Bateu. Deu uma marcação. Afasta a defesa da equipe do Juvenil. Voltou para o Fluminense. A bola enganou o Lucas. Marquito recupera. Fica com ela. Pisa nela. Recua para Magnus. De perna esquerda. Ele abre para o Altair. Vai ter espaço para conduzir. Ultrapassa o meio de campo. O Altair conduz ela pelo lado esquerdo. Erra o passe. O passe era para o Guto. Recuperou a equipe do Juvenil. Sai para o jogo com o Garbosa. Garbosa abre para Adilson. Adilson para Paim. Paim pisou. Enganou o Magnus. Tentou a ligação com o Léo. Afasta a defesa. Volta para o Magnus. Magnus tem o domínio. Ricardo é quem fica com ela. Tentou o passe. Errou. Recuperou o Luiz. Tenta jogar. Sobrou para o Léo. Tenta girar para cima do marcador. É falta. Falta cometida pelo Magnus no Léo. Falta frontal perigosíssima para a equipe do Juvenil. É o Magnus. Chegou para definir a jogada. Pegou bola. Pegou adversário. Pegou todo mundo. Ele mesmo ficou sentindo. Mas a falta está marcada. Em favor da equipe do Juvenil. Tem ali o Léo próximo da bola para tentar fazer a cobrança. Também o Adilson fica por ali. Vamos ver quem vai fazer a cobrança. Se fosse em uma outra oportunidade. Um tempo em que os caras batiam bem as faltas para o gol. Era uma boa chance para a equipe do Juvenil. Vamos ver agora. Se crê de gente que coopera, cresce e falta para a equipe do Juvenil. Mas o jogo está parado ainda porque está sendo atendido o jogador que é o Magnus. Metade do primeiro tempo, Mônica. Metade do primeiro tempo. A gente vê uma organização um pouco melhor na saída de bola. Quando sai com a bola tocando a bola da equipe do Fluminense. A equipe do Juvenil está tentando mais no abafo. Agora há pouco a gente viu o espaçamento que tem da parte defensiva. Do setor defensivo para o setor do ataque. O Fluminense está levando vantagem por conta disso. Mas tem uma boa falta agora nos pés do Adilson. Aí não é só a gente. Tem que ter um pouquinho de força. Porque é um pouquinho longe. Vamos ver como que se sai o Fluminense nessa cobrança. Autorizado Adilson. Bateu de perna direita. Explode na barreira. Afasta o Nilmar. Voltou agora para o Garbosa do lado direito. Ele vai para a disputa com o Gabriel. Gabriel levou o melhor. Já tomou do Garbosa. Conduz ela pelo lado esquerdo. Mas está parando o jogo arbitragem. Porque está caído o jogador da equipe do Fluminense. Caído o jogador da equipe. Pareceram o Magnus lá. A equipe do Fluminense. O Magnus está caído ali. Ele chegou com tudo antes. Levou a bolada. Acabou meio que se dando mal. Fica caído lá o jogador da equipe do Fluminense. E aí também. É do outro lado. Lá mais para o lado esquerdo. Ainda no campo do Fluminense. Tem mais um jogador. Gabriel. É caído o Gabriel. E eu queria dizer para vocês que nesse mesmo campo aqui do Maniadora. Que eu na minha época de 18, 20 anos. Eu dei muitas exibições aqui. Só para avisar vocês aí então. Quando nós jogávamos aqui. Deixou a tua marca aqui. Já deixei aqui. Foram grandes exibições aí com o time da Kennedy. No campo ou na Copa? Nós dois. Nós dois. Nós dois. Dominava o lado direito de campo. Tempo para a água. Nós tínhamos uma parceria aqui com o Fluminense. Quando um não arrumava jogo, chamava a Kennedy. Quando a Kennedy não arrumava jogo. Chamava o Fluminense. Chamava e daí nós íamos aqui. Era cada 15 que pediu. Nós tínhamos aqui jogando. Lair, confirma para nós aí o banco de reservas do Juvenil. Vamos lá então. Número 7 é o Fábio. Fábio número 7. Número 14 é o Sandro. Sandro número 14. Número 16 para Vinícius. Vinícius camisa número 16. Número 15 para Carlos. Carlos número 15. Número 19 para Marcelo. Marcelo número 19. 13 para Lucas. A Lucas número 13. Número 20 é o Luiz Antônio. A Luiz Antônio número 20. A número 18 para Paulo. Paulo número 18. O goleiro do reserva é o Douglas. O número 12. E o 35 Wesley. Esses são os nomes aí no banco de reservas. Deu para pegar certinho aí? Senão eu posso repetir aí. Se faltou algum. Aqui tudo tranquilo. Certinho, beleza então. Esse é o banco de reservas do Juvenil. Olha uma informação para condomínio Vila Bruna e Ervabate Faleiro. Estão voltando agora depois do tempo técnico. 1 a 0 Fluminense. 3 a 0 no agregado. Vai se aproximando aí da conquista do título. A equipe do Fluminense. Para esclarecer, Júnior, o que precisa agora a equipe do Juvenil? Uma vitória simples para levar o jogo para a prorrogação. Essa vitória simples leva o jogo para a prorrogação com vantagem do Fluminense. Uma vitória por dois gols de diferença. Vamos supor aí um 3 a 1. Leva o jogo para a prorrogação. Tudo igual. O empate não favorece ninguém na prorrogação. Então, e uma vitória, um empate ou uma vitória do Fluminense, obviamente, dá o título para o Fluminense. Sai para o jogo a equipe do Fluminense. Lançamento à frente buscando o Guto. O Guto vai tentar chegar, não consegue. A bola sai. Na verdade teve desvio. Escanteio para a equipe do Fluminense pelo lado esquerdo. É o Neumar quem vai se posicionar para a cobrança. O Fluminense não diminui o ritmo. Ele vence por 1 a 0, vence por 3 no agregado, mas continua insistindo. Agora é mais um escanteio, mais bola na área. A da equipe do Juvenil. Escanteio pelo lado esquerdo. Vai ser autorizado o Neumar. Ele vai de perna esquerda. Levantou no segundo pau. Léo afasta de cabeça. Vai sobrar para o Fogale. Na ponta direita. Ele deixa sair. A bola sai para a lateral. Fluminense! Lateral para a equipe do Fluminense. Ricardo é quem vai cobrar. Fingermóveis planejados. O design europeu com a precisão alemã. Lateral já cobrado. A bola pela direita. Tem o domínio Fogale. Fogale tentou girar para cima da marcação. Toca por baixo a marcação da equipe do Juvenil. Sai para a lateral. Lateral para a equipe do Fluminense novamente. Ricardo na cobrança. Jogou para Fogale. Fogale recolhe de perna esquerda. Vai para cima da marcação de dois jogadores. Recua para Ricardo. Ricardo pisa nela, mas está caído o Fogale. Fogale teria sido atingido ali pelo jogador Adilson. Aliás, Dudu lá aí. Quando ele recebeu para fazer o giro de corpo, chegou por trás lá o Dudu e o atingiu. Ficou sentindo lá o Fogale. A falta está marcada pela esquerda para a equipe. Quer dizer, não sei se ele marcou a falta, mas ficou sentindo lá o Fogale. A falta realmente está marcada. Prepara-se para fazer a cobrança lá o Neumar. Drago Esportes, qualidade e estilo vestindo as melhores equipes. 30 minutos da primeira etapa. 1 para o Fluminense e 0 para o Juvenil. Fluminense vai vencendo por 3 a 0 no agregado. Volta pela ponta direita. Neumar levantou no segundo para o Gabriel. Consegue o desvio. É gol! Magnus. Magnus. Experiente demais, zagueiro Magnus. Cruzamento do lado direito. O Gabriel conseguiu tocar para o meio da área. Magnus estava lá para desviar. O Fluminense está fazendo o segundo aqui na sua casa. O zagueiro é um camisa de número 15, Magnus. É o nome do gol. 2 para o Fluminense. 0 para o Juvenil aos 30 da primeira etapa. Olha aí! Magnus é o nome pomposo. É nome de imperador, nome de general, sei lá, de alguém importante dentro da área. Na defesa ele joga com muita personalidade, com muita decisão. E agora foi decisivo dentro da área adversária, metendo a bola para o fundo das redes, depois da cobrança de falta na conclusão. A bola sobrou para ele. Magnus metendo a bola para o fundo das redes, aumentando a vantagem do Fluminense. Acredito eu, quase que sacramentando o título ainda no primeiro tempo. Claro que tem muito jogo pela frente, mas 2 a 0, 4 a 0 no agregado. É muita vantagem, Magnus é o nome do gol, Mânica. É verdade, né? Bela cobrança do Nilmar mais uma vez, né? Colocou a bola no pé do Gabriel aqui pelo lado esquerdo. O Gabriel tocou para dentro da área, mas uma desatenção aí da defesa, que é uma defesa até alta, né? Da equipe do Juvenil com o Ozeias, né? E acabaram batendo a cabeça. O Magnus só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, marcando o segundo gol da partida. 2 a 0 para a equipe do Fluminense. 4 no agregado, como você falou, Lair. Agora sim, né? Vai dificultando ainda mais aí as ações do time do nosso amigo Ozeno. Vai perdendo o Juvenil e o Fluminense vai botando a mão na taça. Signo Mar Bebidas, uma Coca-Cola bem gelada e a cerveja trincando. É na Signo Mar Bebidas a sua distribuidora Coca-Cola, Kaiser Eisenbahn e Teresópolis. Fluminense faz 2 a 0. E agora se o Juvenil vencer, por exemplo, por 3 a 2, o Fluminense ainda joga pelo empate na prorrogação. Que vida difícil para o Juvenil aqui na linha maniador. Lateral para a equipe do Juvenil pelo lado esquerdo. Dudu vai cobrar. Jogou para a Garboça, tem o domínio de pé na direita. Jogou para a Léo. Léo tentou passar pela marcação, afasta o lateral Lucas. A bola sai para a lateral, lateral que o Dudu vai cobrar. Jogou para a Dilson. A Dilson domina pela meia esquerda, de pé na direita. Achou o Dudu na esquerda, ele vai para cima. Passou pela marcação, cruzou na era no segundo pau. Jean fica com ela. Foi no primeiro pau essa bola do Dudu. Jean fez a defesa lá aí. Pela jogada do Dudu. Chegou com qualidade agora pelo lado esquerdo. Fez o cruzamento certinho, mas estava esperto o goleirão Jean. Saiu, fez a defesa, não deu o rebote. A 2 a 0 o Fluminense ainda na primeira etapa. O torcedor canta e faz festa aqui em maniadora. E o que dificulta, Júnior, a vida do Juvenil não é o 2 a 0, né? Claro que o placar é bom, mas o que dificulta é a maneira como joga a equipe do Fluminense. Muito consistente na marcação, não dando espaço para os jogadores de ataque da equipe do Juvenil. E isso, a gente não vê por onde a equipe do Juvenil vai conseguir o gol. Pelo menos até o momento não falhou. A equipe do Fluminense está muito consistente na sua linha de defesa. Tentativa de passe à frente, sai da meta o goleiro Jones. Fica com ela o goleirão da equipe do Juvenil. Sai para o jogo o Juvenil. Quem tem o domínio é o zagueiro Ozeia. Ozeia vai conduzido de pé na direita, abre na esquerda para o trabalho de Dudu. Dudu joga para Cassiano, volante da equipe do Juvenil domina. De pé na direita recua para Ozeia, tenta trabalhar a bola. Vai ter que descontar a equipe do Juvenil. Vai ter que virar o jogo para levar para a prorrogação. Bola na frente para Dilson. Dilson pela meia direita joga no Luiz. Luiz perdeu, recuperou o Gabriel. Boa bola no Guto. Guto com espaço, o Gabriel passou que é um foguete pela esquerda. Não consegue a devolução. Sai para o jogo o Juvenil. Errou o passe o Marquinhos. Ricardo fica com ela. Joga na esquerda agora para Marquito. Marquito dá um toque na frente para o Guto. Guto tenta passar pelo Garbosa. O Garbosa conseguiu cortar. Marquito desvia de cabeça. Volta para Ricardo na meia esquerda. Ele vai para cima na marcação do Marquinhos. Marquinhos fecha a porta para ele. A bola sai para o lateral. Lateral para a equipe do Juvenil no seu setor de defesa. Já cobrado. Vimesc vidros para sua casa. Qualidade na sua obra. Sai para o jogo o Juvenil com Marquinhos. Pena à direita. Marquinhos faz o levantamento para o Luiz. Toca de cabeça para Cassiano. Cassiano para Luiz. Tentou a jogada. A bola volta para a equipe do Fluminense. O Altair afasta de qualquer maneira. Vai ficar para o zagueiro Ozeia. Aliás, saiu para o lateral. Lateral para a equipe do Juvenil no seu setor de defesa. Já cobrado pelo Ozeia. Deixa para Jones. Jones devolve para Ozeia. O Garbosa vai pegar ela. E vai sair para o jogo organizar esta saída da equipe do Juvenil. O tempo aí, Júnior. 40 minutos. Seria importante para a equipe do Juvenil um golzinho aí nesse... Para as pretensões do Juvenil um golzinho nesse final. Para que quem sabe aí dê um ânimo a mais e a equipe consiga ir em busca do empate na segunda etapa. E precisa da virada, né? 34, Mônica. 34 da primeira etapa. Me informou na gada aqui. A bola com o Fogari. Fogari com a bola. Jogo para a Nilmar. Nilmar domina pelo círculo central. Abre na direita agora para o Fogari. Avança o camisa de número 10 da equipe do Fluminense. Balança para cima do Garbosa. Falta. Falta cometida pelo Garbosa. Vai tomar cartão. Não, não está tomando. Vai tomar. Tomou. Vai tomar cartão, Garbosa. Falta em cima do Fogari. Primeiro amarelo da partida. O Fogari na habilidade ali. Foi para o drible. E aí o Garbosa diz aqui não, né? E aí acabou pegando, dando a chamada pegadinha. E a falta está marcada. O cartão amarelo primeiro da partida para o Garbosa. A da equipe do Fluminense. Há uma informação para Postos Grossi. O problema aqui, Mônica, não é nem que me informaram errado. É as mímicas, né? Tu sabe. É que o parabéns, ele acha que o cara entende mímica. Eu já disse, ó. Leitura labial e mímica não é comigo, né? É verdade. Falta para a equipe do Fluminense. Pelo lado direito. Sempre o Nilmar. Levantou no primeiro pau. Passou por todo mundo. Olha o Magnus. Quase que ele consegue o desvio. Fica para o goleiro Jones. O Jones já deu o balão. Buscando o Paim. Ele vai para a disputa com o Lucas. Sopra para o zagueiro o Evandro. Evandro dá um balão para cima. Afasta o perigo. Luiz tocou de cabeça. Tenta jogar na frente. Novamente. Afasta a defesa da equipe do Fluminense com o Lucas. Fogali vai para a disputa levar o melhor. Deu um tapa na frente. Foi tocado. Falta agora cometida pelo Cassiano. Mas tão incomodando que tão incomodando essa zaga do Juvenil. O Fogali lá pelo lado direito. E o Gabriel pelo lado esquerdo. É brincadeira, Laíra. Agora cartão amarelo para o número 6, Dudu. Mas é um revezamento nas faltas. Antes foi o Garbosa. Agora o Dudu. E o Fogali do mesmo jeito. Ele protege. Com a perna canhota ele coloca na frente. Aí recebe a falta. A falta por baixo marcada. Em favor da equipe. Andou o Fluminense. Mais um amarelo, amarelo. Para o Dudu. Na equipe. Andou o Juvenil. Informação para a Secredi. Gente que coopera a Cresce. Falta para a equipe do Fluminense. Cressol. Vem junto. Somos a Cressol. Agora com o novo escritório. Em Nova Boa Vista. Ao lado da Cotrizal. Venha conhecer. Esse canto é... Falta cobrada. Guto consegue o desvio de cabeça. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. A falta foi cobrada. Mas foi mal cobrada. Ela foi direto pela linha de fundo. Já foi cobrado o tiro de meta para a equipe do Juvenil. Placar 2 a 0. Fluminense. Tentativa jogada pela esquerda da equipe do Juvenil. A bola saiu para a lateral. Vai faltar a bola. Esse espaço que o Fogal e o Gabriel estão encontrando, nos contra-ataques principalmente, o Luiz, o Léo e o Adilson não encontram. Exatamente o que eu falei antes, no outro comentário, que tem um espaço entre a defesa e o ataque da equipe do Juvenil. Isso proporciona para que os jogadores do Fluminense venham com a cabeça erguida, com a bola dominada, sem a pressão da marcação. Isso acaba favorecendo aos jogadores da meia cancha da equipe do Fluminense. Bola com o Guto no círculo central de primeira para a Niumar. Niumar deu um três dedo buscando o Fogal e vai tentar chegar. Sai da meta o goleiro Jones. Quase se complica o goleirão da equipe do Juvenil. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juvenil. É a bola lançada agora para o Fogal e foi muito forte. O goleirão Jones apenas protegeu. Ela foi pela linha de fundo só. O tiro de meta para a equipe do Juvenil. Condomínio Vila Bruna, o novo conceito em viver bem. O Altair tentou afastar, jogou para trás. O Luiz vai para a disputa com o Magno. Sobrou para o Léo. Léo vai para cima de dois marcadores. Sai da meta o goleiro Jean. Fica com ela o goleirão da equipe do Fluminense. Já saiu jogando com o Ricardo. Ricardo joga mais da esquerda para a Gabriel. De primeira para o Ricardo. Recupera a equipe do Juvenil. Tem o domínio Adilson pela meia direita. Lá vai ele de pé na direita. Faz bom lançamento para o Paim. Pode finalizar. Bateu. Palma o goleiro Jean. A bola sai para escanteio. A finalização do Paim foi com o joelho esquerdo. Jean estava esperto. Fez a defesa. Escanteio para o Juvenil pelo lado direito. Não sei se não foi pênalti. Não sei se não pegou lá o jogador da equipe do Juvenil. Fico extremamente na dúvida. Não, não pegou. Na verdade o Jean primeiro faz a defesa. E depois tem um choque. Mas é um choque natural. Jean Pierre pegou bem. Não aconteceu a penalidade. O choque foi a consequência da jogada. Mas o Jean já tinha chegado na bola. Escanteio para a equipe do Juvenil. É o Adilson quem vai para a bola. De perna direita levantou no meio do pagode. Sobrou para o Léo. Quase que ele consegue a finalização. Estava na disputa por ali o Guto. Ela não sobrou limpa para o Léo finalizar. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Essa é uma alternativa. Desculpa Lair. Mas essa bola parada é uma alternativa para a equipe do Juvenil. Para a equipe do técnico Zeno. Já que não está conseguindo chegar com a bola trabalhada. Forçar essa bola parada. Porque agora nesse lance de escanteio por pouco. O Léo não conseguiu chegar. O toque dele foi um pouquinho para o lado. Senão a bola entraria e ia descontar a equipe do Juvenil. Tem que explorar um pouquinho mais essa bola parada. Forçar na área da equipe do Fluminense. Por já que a bola no chão não está dando certo para a equipe do Juvenil. 40 minutos jogados da primeira etapa. Vai vencendo o Fluminense. Vai vencendo a equipe do Juvenil. O mesmo placar do primeiro jogo. 2 a 0. Fluminense vai conquistando o título do Campeonato Municipal de Nova Boa Vista. Fluminense que chega a sua quarta final consecutiva. Perdeu no último ano para o Gauchinho. Venceu o Gauchinho e venceu o Juvenil nas duas anteriores. A bola com o Léo. O Léo conduz pelo lado esquerdo. Passou pela marcação do jogador Lucas. Boa jogada. Pisa nela na entrada da área. Tento cruzamento. Deu no Magno. Sobra para o Nilmar. Sai para o contra-ataque do Fluminense. Fogali com a bola. Ultrapassou o meio de campo. Conduz ela pelo lado direito. Pisou. Recolheu para a perna esquerda. Faz bom passe agora do lado esquerdo para o Ricardo. Ricardo vai avançando. Ultrapassa o meio de campo. Pisa nela. Devolve para Fogali. Fogali domina no círculo central. De perna esquerda vai fazendo a jogada. Joga mais à frente. Errou o passe. O Gabriel vai para a disputa. Recuperou. Boa jogada do Gabriel. Conduziu pelo lado direito. Bateu de perna direita. A bola passou longe da meta do goleiro. O Jones saiu pela linha de fundo. Mas chega o Fluminense novamente com Fogali e Gabriel. A liberdade para o Fogali. Mais uma vez. Ele dominou aqui pelo lado esquerdo. Com a perna canhota. Fechou para dentro. Tocou para o Gabriel. E aí o Gabriel conseguiu se livrar da marcação. Mas na hora de concluir. Bateu muito mal na bola. Ela subiu linha de fundo. Nenhum perigo para o gol do goleiro. O Jones tirou de meta. Já cobrado 2 a 0 Juvenil. Dudu com a bola. Deixa para o Léo. Tentou de letra. Recupera a equipe do Fluminense. Sai para o jogo com o Ricardo. O Fluminense está com espaço nesses contra-ataques. Olha aí o Fogali. Recebe pela meia direita. Avança. Pode arriscar. Bateu forte. A bola passou por cima da meta do Jones. Saiu pela linha de fundo. Mais uma finalização do Fluminense. Fogali mais uma vez com muita liberdade. Dominou. Ajeitou para a perna canhota. Bateu alto demais. Linha de fundo. Tiro de meta. E não baixa o ritmo. A equipe do Fluminense. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Sempre apoiando o esporte. Sol Sul. A energia para mudar o mundo. Está terminando o primeiro tempo. Aqui na linha maniador. O Fluminense vai vencendo pelo placar de 2 a 0. Amarelo para quem aí, Mônica? Amarelo para o Marquito. Camisa 5 da equipe do Fluminense. Vai o Juvenil na bola parada. Falta para a equipe do Juvenil. Vai para o levantamento. Garboça. Joga forte demais. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Bola levantada. Muito alta isso, hein? Ninguém pode aproveitar. Foi pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Fluminense. Tem que caprichar, né? Tem que aproveitar, já que ela não está conseguindo com a bola no chão por conta da marcação. Tem que aproveitar a bola parada. Não pode errar a equipe do Fluminense. Alemão, automóveis, carros seminovos para realizar o seu sonho. Bola pela esquerda com o Dudu. Avança o lateral da equipe do Juvenil. Joga para o Garboça. O Garboça vai ser pressionado. Toca mais atrás para o trabalho do Diogo. Mas está parando a arbitragemagem. Está expulso o Garboça. Está sendo expulso o Garboça. O Garboça... Já tinha, né? Eu não visualizei. Mas foi direto. Ele tentou chutar lá o... Ele atingiu, ele agrediu ali o jogador, o Guto, né? Exatamente. A bola na fosa, o passe. Exatamente, né? Ele tentou... E ele já tinha o amarelo também, né? É, mas o árbitro não considerou o amarelo. Deu o vermelho direto. E agora está dando o amarelo para o Fogale e para o Guto, né? Na verdade, o Garboça levou o vermelho direto pela agressão. E agora complica mais a vida da equipe do Juvenil, né? Tem reclamação lá para cima do Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre acabou presenciando, né? Ele viu o lance, né? Apesar da jogada não estar mais lá, mas ele prestou atenção na jogada e acabou dando o cartão vermelho direto para o Garboça. Expulsa o volante da equipe do Juvenil, Garboça. Agora, agora, Mônica, é missão quase impossível. É, já estava difícil com 11, né? Em campo, agora com 10 vai dificultar ainda mais. Vai ter que ser heróica essa equipe do Juvenil aí se quiser, se tem alguma pretensão ainda na partida e no campeonato. Marquinhos levantou, afastou a zaga da equipe do Fluminense, sobrou para Fogali na direita, ele vai para cima da marcação, caiu. Arbitragem marca falta, falta cometida em cima do Fogali. 44 do primeiro tempo. Vai terminar na primeira etapa aqui na linha maniador. Está tomando cartão aí. Me parece que é o Luiz, né? O Camisa 10 que está tomando pela reclamação. O Jean-Pierre fez o gesto lá com a mão, né? Está falando demais, então deu um cartão amarelo para o Luiz para que ele acalme um pouquinho os nervos aí, o Luiz. Cateol, uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. Falta cobrada pela equipe do Fluminense. O Magno jogou à frente buscando o Gabriel. Desviou o jogador Marquinhos, sobrou para Cassiano. Cassiano abre na esquerda para Dudu, já deixa para Dilson. O Dilson recolhe pelo setor de defesa da equipe do Juvenil. Abre na esquerda para Dudu. Avança o lateral da equipe do Juvenil. De pé na esquerda ele vai conduzindo, tentou o lançamento para o Léo. Chega para disputar o jogador do Fluminense, não consegue tomar. Luiz já ligou para Dudu, foi muito forte o passe do Luiz. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Muito forte o passe para o Luiz, aprofundou demais. Aliás, na verdade, era o 6. O camisa número 6, o Dudu, que estava na jogada. A bola acabou saindo direto pela linha de fundo. Ele não conseguiu aproveitar o tiro de meta para a equipe do Fluminense, que tem a tranquilidade agora de vencer por 2 a 0. Postos Grossi, 31 anos movendo a região. Tiro de meta já cobrado pelo Jean. Joga à frente buscando o trabalho do jogador, que é o Gabriel. Gabriel tem o domínio. De pé na direita tentou o passe, teve desvio. Soprou para Marquito. Marquito na meia esquerda para Gabriel. Balança para cima do marcador, devolve para Marquito. Pisa nela, de pé na direita joga para o Altair. Na lateral esquerda do Altair tem o domínio. Joga para frente buscando o Guto. Guto vai para a disputa com o Marquinhos. Conduz ela pela esquerda, toca no meio para Gabriel. Gabriel vai para cima. Já invade a área, leva para o lado esquerdo. Tentou passar por dois marcadores. Chega o Cassiano, afasta de qualquer maneira. Bola sai para a lateral. Lateral para o Fluminense. Lateral para a equipe do Fluminense. Quando afastou de qualquer maneira por lá a equipe do Juvenil. A bola saiu para a lateral. Bola para o Mato. O jogo de campeonato vai vencendo por 2 a 0. A equipe do Juvenil agora com um homem a mais. Lateral cobrado. Mais dois minutos. Teremos de agréscimo nesse primeiro tempo. Lateral cobrado. Tentou domínio Guto. A bola saiu para a lateral. Lateral já foi cobrado. Bola com o Léo. Léo se desvencilia da marcação do jogador. Que é o Ricardo. Conduz ela de perna direita. Tenta avançar. Tomou o Ricardo. Mas a bola sobrou para a Dilson. A Dilson deixa para a Cassiano. Cassiano domina pelo setor de defesa. Tentou o passo. Perdeu. Fogali recuperou pela meia esquerda. Vai arriscar de longe. Bateu forte. Palma o goleiro Jones. Quase um golaço do Fogali. Um tirambaço de perna esquerda. Boa defesa do goleiro do Juvenil. Agora acertou o Fogali. Bateu forte. A bola veio no canto direito. Mais para o lado onde estava o goleirão. Que aí se jogou. Teve tempo de chegar. E meteu a bola para escanteio. Escanteio lá pelo lado esquerdo. E parece que é o Neumar que vai para a cobrança. E para a equipe do Fluminense. Ele mesmo. Misa 19. Neumar para a cobrança. É o Neumar que vai para a bola. Ele vai de perna esquerda. O Fluminense vai vencendo pelo placar de 2 a 0. Levantou. Guto. Tentou desvio. Afasta a zaga da equipe do Juvenil. Quando termina o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo aqui na linha maniador. 2 para o Fluminense. 0 para o Juvenil. No gramado. José Lair Rodrigues. Primeiro tempo terminando então aqui em maniador Nova Boa Vista. E o Fluminense vai desse jeito aí conquistando então o título aqui em Nova Boa Vista. Vamos ver aqui o pessoal que está saindo por aqui conversar com o Lucas. Fala para a Rádio Minuano. Lucas, a respeito desse primeiro tempo. O 2 a 0 uma vantagem ampliada e a tranquilidade agora para a segunda etapa. Boa tarde, boa tarde. Era o que nós imaginávamos que eles viriam para cima de nós aí. Nós conseguimos aproveitar as falhas deles no ataque. E com isso convertemos duas vezes e vamos manter o jogo assim porque ainda não tem nada a ganho. Vamos sair com a vitória, mas para comemorar só no final. A vantagem é muito grande. É grande, mas não é impossível de eles reverter. No que dependendo de nós, nós vamos fazer o possível e o impossível para ser campeão hoje. Legal. Aí o Lucas vem aqui com o técnico Juliano Vicari. Juliano para a Rádio Minuano a respeito desse primeiro tempo. E a sua equipe vencendo por 2 a 0, se impondo e tendo aquela tranquilidade necessária agora para o segundo tempo. Isso, nós conversamos no vestiário que nós tínhamos que entrar ligado no jogo, entrar focado, do começo ao fim. E os primeiros 45 minutos deu resultado. A equipe entrou focada, conseguimos abrir 2 a 0 e agora é manter o mesmo foco para nós sairmos com o título aqui do futebol. Agora você saiu em cima, era essa a mesma sua instrução? Quer dizer, sair jogando para cima para definir logo o confronto? Isso, a nossa equipe não sabe jogar para se defender. Foi o campeonato interno, nós jogamos assim e não ia ser na final agora que nós íamos mudar o esquema do jogo. Legal. Aí então o técnico Juliano Vicari. Vamos pegar algum depoimento aqui antes do comentário do Mânica. Depoimento também aqui do pessoal da equipe do Juvenil. Nesse primeiro tempo em que a equipe precisa vencer e agora reverter um placar que está muito mais desfavorável. E o Fluminense vai vencendo então pelo placar de 2 a 0. Vamos ver aí com quem que a gente já pode bater um papo. O presidente Ozeno, técnico da equipe do Juvenil, o Jonas. Fala para a Rádio Minuano, Jonas. O 2 a 0, o que nós podemos destacar aí desse primeiro tempo? E a equipe agora numa dificuldade ainda maior com o homem a menos. Cara, o homem a dor tomou conta do jogo. A vontade deles é totalmente superior à nossa. Nossa, o time se perdeu e agora com o jogador a menos ainda é bem complicado. O que você acha que tem que fazer o time agora para quem sabe buscar aí e fazer três gols para levar o jogo para a prorrogação? Em primeiro lugar, cabeça no lugar. Em segundo, partiu para cima. Nós vamos tentar fazer um 2 a 1 aí, tentar fazer o gol, achar o gol, fazer o segundo gol e assim por diante. Legal, muito obrigado então ao goleiro Jones, da equipe do Juvenil, falando aqui. Na Minuano, então, intervalo de primeiro para o segundo tempo, a placar de 2 a 0 Juvenil, aliás, 2 a 0 Fluminense. A decisão aqui de nova Boa Vista. Final de primeiro tempo, Fluminense vai vencendo pelo placar de 2 a 0, analisando a primeira etapa Sidney Mônica. Bom jogo, né, Júnior? O Fluminense vai botando a mão na taça aí, vai vencendo por 2 a 0, abre uma boa vantagem no agregado, são 4 a 0, né? Vai precisar ter muito cabeça no lugar e sair muito para o jogo a equipe do Juvenil, como disse o Jonas, né? É óbvio que não dá para fazer três gols ao mesmo tempo, vai ter que ser um de cada vez. Mas, para isso, vai ter que se superar, porque além de perder por 2 a 0, joga fora de casa e ainda tem a desvantagem de estar jogando agora com um homem a menos, depois da expulsão do camisa 5, o Garbosa. Então, dificultou muito, né, a situação para a equipe do Juvenil. O Juvenil não é que vinha fazendo uma partida ruim, não. O Juvenil não estava fazendo uma partida ruim, mas a equipe do Fluminense, sim, é que faz uma partida de exceção aí, porque marca muito bem, não dá espaço para os atacantes da equipe do Juvenil conseguirem jogar. Cada vez que um atacante recebe a bola, normalmente de costa, tem a marcação muito em cima, não dando espaço. Isso dificultou muito as ações do ataque da equipe do Juvenil. O Paim não conseguiu jogar, o Luiz não conseguiu jogar, o Léo, o Luiz e o Léo que se destacaram lá na primeira partida, fazendo pelo menos um bom primeiro tempo lá no Mirim, hoje não conseguem jogar, não tem a mesma efetividade que tiveram. Então, vai ter que tirar forças, eu não sei de onde a equipe do Juvenil, não sei por onde o técnico Zeno vai conseguir ajustar a sua equipe com um homem a menos para conseguir reverter o placar. Até agora, a equipe do Fluminense vai vencendo e ainda foi quem teve as melhores chances, além de estar vencendo por 2x0, também teve as melhores chances, poderia ter ampliado. Há pouco o Fogalho deu um chutaço aqui, que o Jones fez um milagre lá, foi na gaveta fazer a defesa, um chute muito forte. Então, poderia estar vencendo até por mais a equipe do Fluminense. Eu não vejo a equipe do Juvenil com condições aí de descontar, não foi isso que eu vi. Se era para alguém fazer gol aí, além desses dois que já tivemos na partida, no meu modo de ver, o Fluminense poderia estar vencendo até por mais. Final de primeiro tempo, agora vamos aos nossos apoiadores, os apoiadores das transmissões da Minoana em 2023. Quando alguém te conhece de verdade, não fica bem mais simples de se relacionar? Com a Cressol é assim, porque ela é feita por gente como a gente. Uma cooperativa acessível, que fala a nossa língua e tem as soluções financeiras perfeitas para mim e para você. Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe, é simples, escolha a Cressol. Vem junto. Signo Mar Bebidas, uma Coca-Cola bem gelada, a cerveja trincando. É na Signo Mar, sua distribuidora, Coca-Cola Kaiser Heisman e Teresópolis. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. De Sarandí, para todo mundo. É Finger, é qualidade. Alô amigos, aqui quem fala é o Rogério Magrão. Tô aqui pra apresentar pra vocês, erva mate faleiro. O meu cimarrão é derva mate faleiro. O bom cimarrão pelo estado inteiro. É derva mate faleiro. Dragon Sports, qualidade e estilo. Vestindo as melhores equipes. Telefone 3361 2088. Se permita sonhar. O condomínio Vila Bruna é o seu lugar. Para curtir momentos e apreciar esta vista inigualável. Condomínio Vila Bruna, onde sonhos serão reais. A Vimesc trabalha com vidros temperados e comuns. Espelhos, sacadas europeias, boxe e divisória. Na Tiradentes 620, edifício Novo Horizonte. Onde a gente põe a mão, você nota a diferença. O seu 2023 merece essa conexão de verdade. Razão Info Internet, localizada na Expedicionário em Sarandi. Razão Info, conexão de verdade. Sol Sul, a energia para mudar o mundo. Postos Grossi, trinta e um anos movendo a região. Realizar os seus sonhos de consumo é muito bacana. Alemão Automóveis oferece para você veículos seminovos com alta... Rola a bola para o segundo tempo. Tem o domínio da equipe do Juvenil pela esquerda. Luiz tenta ir para cima da marcação. Foi tocado, falta cometida pelo jogador Altair. Falta pela meia-direita que favorece a equipe do Juvenil. Quem vai cobrar é o jogador Adilson. Ele vai de perna direita para a cobrança. O Juvenil que precisa fazer pelo menos 3 gols para levar o jogo para a prorrogação. E não tomar, né? Levantamento do Luiz, sai da meta o goleiro G, toca nela. Sobrou para a equipe do Fluminense, afasta o perigo. Nilmar está com a bola, tenta o lançamento para frente, buscando fogar e pegou mal. A bola saiu para a lateral, lateral é para a equipe do Juvenil, Laíra. Formando aqui que entrou o camisa 7 Fábio no lugar do Cassiano na equipe do Juvenil. Enquanto que a equipe do Fluminense voltou com a mesma formação que terminou a primeira etapa na informação para a KTO. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, Esquadrias Madesul. E Boa Vista Home Design. Tem o camisa 17 também aí na equipe do Juvenil. É o Fábio. É 17, então não 7. É não, mas me passaram 7 aqui, né? Mas a gente sabe como é que é, né? Falta para a equipe do Juvenil. Estamos acostumados. Pela meia esquerda. A Dilson vai para o levantamento, ele vai de perna direita. Pode ser um lance de perigo para o Juvenil. Levantou no meio da área, desvio para trás da zaga da equipe do Fluminense. A bola saiu. É escanteio para o Juvenil. Escanteio para o Juvenil que volta buscando aí marcar pelo menos o primeiro gol para tentar uma reação. Escanteio agora pelo lado direito do seu ataque. Escanteio para a equipe do Juvenil pelo lado direito. A Dilson na bola. A Dilson na bola, sempre ele. Ele vai de perna direita para o levantamento. Se movimentam os jogadores do Juvenil para buscar o arremate, a finalização. Lá vai o A Dilson. Vai ser autorizado pelo GPR. De perna direita, ele vai levantar na boca do gol. Partiu para a cobrança. A Dilson levantou no primeiro pau. Tento, desvio o jogador. O Fábio sobrou para o Leal. Tentou de perna direita. Explodiu a marcação da equipe do Fluminense. Contra-ataque com o Fogales. Se antecipa o zagueiro. O lateral direito da equipe do Juvenil. O Marquinhos fica com ela. Sai para o jogo. Trabalha o Juvenil pela direita. O Juvenil que está com o jogador a menos. O Garbosa foi expulso. Tem o domínio do jogador, a Dilson. A Dilson inverte a bola para o Dudu. Dudu ilumina pela minha esquerda. A força o lateral da equipe do Juvenil. De perna esquerda joga para o Ozeia. Ozeia dominou. De perna direita vai fazer o levantamento. O trabalho do Luiz. Chega para a disputa. O País toca de cabeça. Sobra para a equipe do Fluminense. O Gabriel tentou ligar no Fogales. O Diogo foi quem afastou. Ligação na frente. Marquinhos sobe de cabeça. Toca nela. O Dudu vai para a disputa. Tocou de cabeça também. Agora quem vai para a disputa é o País. Deixou para o Léo. Léo para o Luiz. Devolveu para o Léo. Afasta o jogador Lucas. Volta para o Léo. Na ponta esquerda. Pelo fundo. Tentou passar pela marcação do jogador Marquito. Marquito se jogou de carrinho. Tocou nela. A bola saiu. É lateral para a equipe do Juvenil. Lateral para a equipe do Juvenil. Lá pelo lado esquerdo. Ainda no seu campo de ataque. Dudu prepara-se para fazer a cobrança. Primeiras movimentações. Primeiras movimentações na segunda etapa. 2x0 Fluminense. Tem que abrir o olho o Marquito. Porque ele levou um cartão amarelo justamente para uma jogada de um carrinho assim no primeiro tempo. E agora de novo o Jean-Pierre marcou a falta. Tem que abrir o olho para não levar o segundo. Falta pela ponta esquerda para a equipe do Juvenil. A Dilson levantou no segundo pau. Olha a finalização. É gol. Gol. Luiz. Empata o Juvenil. Não. 2x1. Luiz. Desconta o Juvenil. Levantamento no segundo pau. Luiz. De cabeça. Arrematou para o fundo das redes. O camisa 10 da equipe do Juvenil. 2 para o Fluminense. No início da segunda etapa. 1 para o Juvenil. Luiz. É o nome do gol lá aí. E é tudo o que precisava a equipe do Juvenil. Fazer um gol logo no início da segunda etapa. Escanteiro na esquerda. Bola alçada. No segundo pau. Luiz subiu lá em cima. Acabeceou. A bola foi no ângulo do goleiro Gianvicari. Olha a senhora. Morreu no Luiz com a bola. Tocou para o meio. Deu uma marcação. Reclama Luiz. Lá vai o Marquinhos. Tenta a finalização. Passa por todo mundo. O G faz a defesa lá aí. Começa com tudo. A equipe do Juvenil. A bola alçada no segundo pau. Na cobrança de escanteio. Luiz de cabeça. A meteu para o fundo das redes. Descontando. Fazendo 2 a 1. No início desta segunda etapa. Tudo o que precisava. No primeiro momento. A equipe do Juvenil. Agora 2 a 1 no placar. Focari. Na bola parada. Aqui pelo lado esquerdo de ataque. Na cobrança da falta. O Luiz acabou aproveitando. Colocou para o fundo da rede. Descontou. E a gente viu que a equipe do Juvenil. Partiu para cima né. Não está dando na bola. Rolando. Na bola parada. O Juvenil conseguiu descontar. Agora com o jogador a menos. Desconta. 2 a 1 para o Fluminense. Mas é como o Lair disse. Era tudo o que precisava. A equipe do Juvenil. Para ter um fôlego a mais. E ter alguma esperança. De conseguir aí. O empate. E quem sabe a vitória. Para forçar a prorrogação. Boa vista. Home design. Móveis planejados. Sob medida para você. Com design inovador. Exclusividade. Tecnologia. Móveis 100% editáveis. Com 10 anos de garantia. Começo de segunda etapa. Aqui na linha manadora. O Juvenil consegue descontar. Falta para o Fluminense. Luiz. Camisa de número 10. Foi quem fez o gol. 2 a 1. Está o placar. O Juvenil precisa vencer. Para levar o jogo para a prorrogação. Quem está levantando o caneco. Até o momento. É a equipe do Fluminense. É falta para o Fluminense. É isso Mônica? É isso. É falta. O Jean Pierre. Havia levantado o braço. Vamos ver se ele vai erguer o braço. Mais uma vez. Fluminense. Havia levantado o braço. Formam a barreira. Gabriel deixou para o Fluminense. Bateu de perna esquerda. Deu no Luiz. Afasta o jogador Neu. De qualquer maneira. Sobra para o Altair. Tentou a ligação na frente. Vai sair da meta. E ficar com ela. O goleirão da equipe do Juvenil. O Jones, Lair. Que joga contra o Sol. Agora o Jones. Vai ter mais dificuldade ainda. O goleirão Jones da equipe do Juvenil. Vai lá, Lair. Desculpa. Falta batida. A bola explodiu na barreira. Voltou no rebote. O Fluminense. Bateu. Ela bateu. Desviou no meio do caminho. De novo. E aí chegou com tranquilidade. Para o goleiro Jonas. Que fez a defesa. Bola pela direita. Avança o jogador Marquinhos. Passou pela marcação do Ricardo. Caiu. Não deu nada. A arbitragem. Não falta. Aliás, falta para a equipe do Juvenil. Pela meia direita. Falta cometida em cima do Marquinhos. É Jones ou Jonas? O goleiro do... O nome do goleiro é Jones. Jones. É. Já joguei muito com o Jones aí. Agora, depois de velho, né? Depois de veterano. E é um grande goleiro o Jones. É Jones. E eu tinha falado o que antes? Jonas. E o que que é? É Jones. E o que que eu tinha falado? É. Beleza. Nunca assistiu o Jones. Apesar de já ser veterano, o Jones é um grande goleiro. Agora, mais uma falta, né? Está abusando das faltas. A equipe do Fluminense próximo da área. É aquilo que eu falei no primeiro tempo. A bola parada pode ser uma arma aí da equipe do Juvenil. Foi assim já no gol. No primeiro gol da equipe do Juvenil aí. Descontando agora dois a um para o Fluminense. Tem mais uma falta. Mais uma bola parada aí nos pés do Adilson. Vocês nunca assistiram o Chaves, rapaz? Vocês não tem? Já, já. Quem não assistiu? Vocês não tem espírito esportivo? É. Na verdade, quem não assistiu o Chaves? É verdade. Eu assisto até hoje. Seis minutos da segunda etapa. Falta para a equipe do Juvenil. Adilson na bola. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Sempre apoiando o esporte. Segundo tempo de partida aqui na linha maniador. Vai para a cobrança. O Adilson levantou. Tenta o desvio. O jogador Marquinhos. O Fábio se joga. O Marquito toca nela. Jogou para trás. É escanteio para a equipe do Juvenil aí. Escanteio para o Juvenil. Agora pelo lado esquerdo. Direito de ataque. É. Direito de ataque. Adilson vai para fazer a cobrança. Levantou a Adilson no segundo pau. O Jean toca nela. O goleiro da equipe do Fluminense. A bola sai para a lateral. Saiu. Fez a parábola lá e sai. A saída de bola e a arbitragem. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Ela fez aquela curva lá por trás. Quando chegou já tinha saído. Apesar do Jean ter tocado nela. Apenas o tiro de meta para a equipe do Fluminense. Que vai vencendo pelo placar de 2x1. E você acompanha aqui na Minuano com mais emoção. Há na informação para a Dragon Sports e Signomar Bebidas. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Primeiras movimentações deste segundo tempo. Dois para a equipe do Fluminense. Um para o Juvenil. Os gols do Fluminense foram marcados no primeiro tempo. O Juvenil desconta no início da segunda etapa. Bola com Luiz. Jogou mais à frente para Adilson. Balançou para cima na marcação. Abriu de pena na esquerda para Dudu. Avanço lateral do Juvenil. Boa jogada. Invadiu. Cruzou. Afasta o Altair. A bola subiu. Sai da meta. O goleirão Gia Vicari. Fica com ela o goleiro da equipe do Fluminense lá. É, insiste a equipe do Juvenil. Insiste bastante ali. E a bola foi alçada para a área. O goleirão da equipe do Fluminense subiu lá em cima. Acabou se chocando lá com o próprio companheiro. E agora ele descarrega. Vai saindo para o jogo a equipe do Fluminense. Que nesse momento só se defende. O Juvenil está no ataque. A bola com a equipe do Fluminense. Guto tem o domínio. Joga mais à frente para Gabriel. Gabriel já se livra do primeiro marcador. Para o Nilmar. Ligou para o Gabriel. Ozeia afasta de cabeça. A bola fica com o jogador que é o Fábio. Fábio tocou de cabeça para frente. Tem o domínio. O jogador Léo foi puxado. O Léo consegue ficar com ela. Sobrou para o Luiz na meia direita. Mas está parando o jogo. O arbitragem está marcando falta. E está dando cartão para o jogador Nilmar pela falta cometida. Falta anterior. Ele deu a vantagem do Léo. Mas aí era o Léo ou era o Luiz? Era o Luiz. Ele estava na jogada. O Nilmar puxou pela camisa. E na sequência o Jean-Pierre marcou a falta. Mas deu o cartão pelo puxão do Nilmar. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo tempo de partida. Obrigado a você que está nos escutando pela 104.9 FM. Também nos assistindo pelo Facebook. Curta, comente. Compartilhe a nossa live. Muito obrigado pela sua audiência. Falta para a equipe do Juvenil. É o Adilson quem vai para a bola. Os zagueirões da equipe do Juvenil estão na área. Tem o Ozeia por ali. O zagueiro Diogo, o capitão, também está pela área. Vai ser autorizado o jogador Adilson. Ele vai cobrar de pé na direita. Estão se estranhando aí o Evandro e também o Diogo. Cobrança do Adilson no segundo. O Ozeia de cabeça. Jean faz a defesa no canto direito. Boa defesa do goleirão da equipe do Juvenil. Zagueirão, Ozeia. Subiu lá em cima de cabeça. Desviou a cabeção no canto. Caiu bem lá o Jean para fazer a defesa. Não deu o rebote. E um bom lance da equipe do Juvenil. Lançamento à frente. O Adilson é quem vai fazer a proteção. Recuou para o goleirão. O Jones foi muito forte. A cabeça da bola não saiu. O Jones evitou a saída. Fica para o Adilson. Mas está parando. O Bandeira aqui pegou a saída de bola. É escanteio para o Fluminense. Escanteio para a equipe do Fluminense. Um abraço para a Lourdes Salete Fritzen. Muito bom. Parabéns, galera. Está assistindo a transmissão dominando lá de São Paulo. Está na torcida pelo Fluminense. Panelinha Bastos na torcida pelo Fluminense em São Roque, São Paulo. O nosso amigo Cássio Conterato está na audiência. Inês Weber nos assistindo de Moçambique, na África. A irmã do parabéns, né? Wilson, Ricardo, Petri. Vamos lá, Fluminense. Levantamento na área. Afasta a defesa da equipe do Juvenil. A bola sai para o lateral. O lateral para o Juvenil, para o Fluminense lá aí. Escanteio veio cobrado do lado esquerdo pelo jogador da equipe do Fluminense, o Neumar. Foi desviado, passou por toda a extensão ali do campo. Saiu para mais um lateral para a equipe do Fluminense já cobrado. Trabalha a equipe do Juvenil. Sai jogando com o Dudu para Léo, Léo para Dilson, a Dilson para Léo. Léo tem um domínio, passou pelo primeiro marcador. Passou pelo segundo, que bela jogada do Léo. Passou pelo terceiro, avançou. Dentro, passe na direita, foi tocado. Falta cometida pelo Lucas. Mais um cartão, está distribuindo o cartão no segundo tempo, o GPR. Cartão amarelo para o Lucas, fazia uma fila ali. O jogador Léo passou por um, por dois, por três. Quando ia passar pelo Lucas, tomou a falta. A falta está marcada. Cartão amarelo para o dois da equipe do Fluminense na informação. A para a razão info, conexão de qualidade. Falta para a equipe do Juvenil. Segundo tempo de partida. Segundo tempo de partida aqui na linha Fluminense. Na linha em maniador, aliás. Linha do Fluminense, do maniador. Falta frontal para a equipe do Juvenil. E mais uma falta, né? Está abusando das faltas a equipe do Fluminense. Já foi assim o primeiro gol, o gol de desconto. E agora tem mais uma falta aí nos pés do Adilson e também tem o Ozeias. Adilson e Ozeias posicionado para a cobrança. Vai ser autorizado. Partiu Ozeias de pé na direita. Bateu, passou, deu no Magnus. Voltou para a equipe do Juvenil. Ozeias tenta o domínio. Perdeu para o Nilmar. O Nilmar tentou sair para o jogo. Ficou para a equipe do Fluminense. Ataque pela esquerda. Gabriel em alta velocidade. Invadiu a área. Tentou o passe. Não veio para o Fogalha. Afasta a defesa da equipe do Juvenil. Vai sair para o jogo. Bola pela direita agora com o jogador que é o Marquinhos. Vai avançando o Marquinhos. Vai para cima da marcação do Nilmar. Nilmar vai para a disputa. Toca nela. Saiu para a lateral. Lateral para o Juvenil. Lateral para a equipe do Juvenil. No ano anterior o Ozeias ficou preocupado ali com o Nilmar que ficou caído. E assim aconteceu o ataque da equipe do Juvenil. Mas aí safa-se a defesa da equipe do Fluminense. O jogo neste momento fica laica. Muito disputado até aqui. Doze minutos e meio desta segunda etapa. Dois para o Fluminense. Um para o Juvenil. É escanteio para a equipe do Juvenil. É o Paim quem está se colocando para fazer a cobrança. Postos Grossi. Trinta e um anos movendo a região. Escanteio pelo lado direito. Quem vai para a bola é o jogador Paim, número 9 da equipe do Juvenil. Ele vai de perna direita. Levantou. Bola forte no segundo pau. Ozeia tenta chegar na disputa com o Magnus. Vai ficar com ela pela ponta esquerda. Dominou. De perna direita. Pisa nela. Recua de perna esquerda para o Dudu. Dudu dominou. Vai para cima da marcação do Fogar e deixa para o Ozeia. Ozeia tentou passar pelo Magnus. Recuou para o trabalho de Adilson. Domina pela meia esquerda. Levantou de perna esquerda. Boa bola. Afasta o jogador Ricardo. A bola sopra na lateral direita para o Paim. Faz a proteção. Saiu para a lateral. Lateral que o Fluminense, que o Juvenil já cobrou. Luiz com a bola. Recuou para Léo. Invadiu a área. Pode finalizar. Tentou passar pela marcação. Reclama de um toque de mão. O Léo, mas está parando o jogo. O GPR está marcando o que aí, Lair? Está marcando o lado. Não deu para entender. Deu toque do Léo. Toque de mão do Léo foi a sinalização lá. Está mostrando a mão. Toque de mão do Léo. Na jogada ele acabou marcando. Por isso que assinalou a falta. Falta para a equipe. Falta para a equipe. Do Fluminense. Do Fluminense no seu setor de defesa. Segundo tempo de partida aqui. Na linha maniador. Treze minutos jogados desta segunda etapa. O Fluminense vai vencendo pelo placar de dois a um. Vai conquistando o título. O que está achando o segundo tempo, Mônica? Estou achando que o Juvenil parece que não tem um jogador a menos. Pela disposição que veio para essa segunda etapa. A impressão que dá é que quem está com o jogador a menos é o Fluminense. O Fluminense parou de jogar. Parou de colocar a bola no chão. De sair com a bola trabalhada de trás. E aí está possibilitando que a equipe do Juvenil faça isso. O Léo e o Luiz que não foram bem na primeira etapa. Eu até destacava isso no intervalo. Voltaram a fim de jogo. Estão indo para cima. Tanto na jogada individual quanto na triangulação entre eles. Mas agora por pouco que o Léo não consegue finalizar essa jogada. Acabou tocando na mão. Mas era mais uma jogada de perigo contra a equipe do Fluminense. Que está cometendo muitas faltas. Cometendo bastante faltas aqui na região próxima da área. No seu campo de defesa. E possibilitando a equipe do Juvenil a chegar com perigo na área da equipe do Fluminense. Um abraço para a Caroline Gross. Está na torcida pelo Fluminense. O Veni Osterman está pedindo o resultado do Grenal Sub-12. O Grêmio venceu pelo placar de dois a um. Confere, né Mônica? Confere. O Grêmio vencia por dois a zero. O Inter descontou no último minuto. Mas no final o Grêmio venceu por dois a um. Lateral para a equipe do Fluminense. No seu setor de ataque pelo lado esquerdo é o Ricardo quem vai para a cobrança. Segundo tempo de partida aqui na linha maniador. Lateral já cobrado. Gabriel passou pela marcação. Deu um tapa na frente para o Guto. Guto dominou. Avança pela esquerda. Tenta jogar para o meio. A bola saiu pela linha de fundo. É apenas... Aliás, é escanteio, né? Escanteio para a equipe do Fluminense, Lair. Está marcando o escanteio para a equipe do Fluminense. A bola foi tocada para dentro da área aqui do lado esquerdo. Afastou a defesa. E a bola foi pela linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. Continua a dois a um. O Fluminense resultado que vai dando o título para a equipe aqui do maniador. Escanteio para a equipe do Fluminense pelo lado esquerdo. É o Nilmar quem vai para a bola. Ele vai de perna esquerda. Levantou o Nilmar no segundo pau. Magnus vai tentar chegar. Conseguiu a conclusão para o meio da área. Diogo afastou a bola. De primeira a bola saiu. É mais um escanteio para o Fluminense. Agora o Nilmar vai dar uma respirada. Chega com mais efetividade no ataque. Nilmar cobrou o escanteio. A bola foi tocada para o gol. O goleirão fez a defesa. E aí a bola saiu pela linha de fundo. É mais um escanteio. Agora lá pelo lado direito. O próprio Nilmar atravessa o campo. Para fazer a cobrança para a equipe do Fluminense. Que vence pelo placar de dois a um. No agregado quatro a um. KTO. Uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. Escanteio para a equipe do Fluminense. Nilmar colocado para a cobrança. Ele vai de perna esquerda. Pé trocado. O escanteio da equipe do Fluminense. Levantou o Nilmar. Finalização de cabeça do Gabriel. Pegou mal na bola. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta. Escanteio cobrado. Lado direito. A bola foi tocada pela linha de fundo. Somente o tiro de meta para a equipe do Juvenil. Que já sai para o jogo. Já sai para o jogo o Juvenil com o Marquinhos. Marquinhos tentou passe. Deu no Gabriel. Ele é rápido demais. Invadiu a área. Finalizou de perna esquerda. A bola passa pelo lado direito da meta do Jones. Saiu pela linha de fundo. Mas errou o Marquinhos. Quase, quase mais um do Fluminense. Está jogando totalmente errado. Ele tentou tocar a bola ali para o Adilson. Errou e aí deu no pé do jogador Gabriel que chegou. Bateu forte, mas bateu. A bola deu na rede. Pelo lado de fora safa-se a equipe do Juvenil. Lateral agora para a equipe do Juvenil. Dudu na cobrança. Jogou à frente. Buscando o trabalho do Paim. Paim recou para o Léo. Léo passa pelo primeiro marcador. Deixa para o Adilson na meia-direita. Vai ter o domínio jogador de número 11 da equipe do Juvenil. Pisa nela. De perna à esquerda. Abre na esquerda para o trabalho de Dudu. Para furar. Levou para o fundo o Dudu. Levantou no segundo pau. Foi muito forte a bola. Buscando o Luiz. Passa por todo mundo. Sai pela linha lateral. Lateral para a equipe do Fluminense. A bola foi alçada. Veio no segundo pau. Ninguém conseguiu aproveitar. Ela acabou saindo para a linha lateral. Vamos ver. Não. Saiu pela linha de fundo. O goleirão Jean Vicari vai fazer a reposição da bola em jogo. 18 minutos da segunda etapa. Dois para o Fluminense. Um para o Juvenil, Mônica. Dois a um. Agora o Fluminense conseguiu nessa segunda etapa. Vai lá, Júnior. Lá vai o Gabriel. De novo pela esquerda. Balançou. Passou. Deixou para o Guto. Vai finalizar de perna à esquerda. Explodiu. Sobrou para o Gabriel. Tenta finalizar. Jones sai da meta e fica com ela. Chega sempre com perigo. O Fluminense através dos pés de Gabriel, Mônica. É verdade. Eu falava antes. Tinha sido a primeira vez que o Fluminense chegou nessa segunda etapa. Mas agora foi a segunda. E vai ser assim. A equipe do Juvenil vai ter que se abrir. Tem um jogador a menos. Vai possibilitar esse contra-ataque para a equipe do Fluminense. E corre o risco aí a equipe do Juvenil de tomar o terceiro gol. Vai para o tudo ou nada. Ou empata e tenta a virada para conseguir forçar a prorrogação. Ou vai acabar tomando aí o terceiro gol. E aí sim vai ser aquele balde de água fria. E vai jogar a pá de cal aí a equipe do Fluminense e conseguir o terceiro gol. Solso. A energia para mudar o mundo. Alemão Automóveis. Uma empresa apaixonada por, aliás, carros seminovos para realizar o seu sonho. Falta para a equipe do Fluminense. Magnus na cobrança. Ele vai de pé na direita. Vai trocar. Parece que tem jogador para entrar lá. Camisa número 15. Carlos na equipe do Juvenil. Carlos número 15 preparando-se para entrar na equipe do Juvenil. Na informação para Cressol e Condomínio Vila Bruna. Saiu Marquinhos, né? O camisa 2. Jogados agora, 19 minutos da segunda etapa. Dois para o Fluminense e um para o Juvenil. A bola com o Guto. Guto recolhe pela ponta esquerda. Conduz ela pelo meio. Está marcado por dois jogadores da equipe do Juvenil. Ficou com ela. Tentou passar pela marcação do Ozeia. Conduz pelo lado direito. Mas está parando o jogo arbitragem. Está marcando falta. Falta cometida em cima do Guto, Lair. Falta cometida em cima do Guto. Lá pelo lado direito. Mais para a meia direita. Prepara-se para fazer a cobrança. Nilmar para a equipe do Fluminense. Falta pela meia direita. Falta do Ozeia. Falta cometida pelo Ozeia. Falta pela meia direita que favorece a equipe do Fluminense. Vai ser autorizado o jogador Nilmar. Solso. A energia para mudar o mundo. Cobrou direto. Espalma o goleiro Jones. A bola sai a escanteio. Ela foi lá em cima. Lá onde a Coruja dorme mesmo. No encontro da trave ali do contravenção na furquilha. O goleiro Jones foi lá em cima. Fez uma grande defesa. Meteu a bola para a escanteio. O próprio Nilmar na cobrança lá pelo lado direito. 20 minutos da segunda etapa. Faz festa o torcedor do Fluminense aqui do nosso lado. Tem até uma charanga por aqui. Nilmar levantou no segundo pau. Gabriel de primeira. Espalma o goleiro. Tentou o Guto. Fica para a equipe do Fluminense. Aliás, do Juvenil quase, quase mais um da equipe do Fluminense. Pegou bem na bola o Gabriel lá. Pegou bem na bola o Gabriel. Safa-se a equipe do Juvenil de fazer, de sofrer o terceiro gol. Fica a jogadora do Juvenil caindo lá na área. Mas lá, a bola em favor da equipe do Juvenil. Ficou sentindo o zagueirão Ozeia lá que estava no lance com o Guto. Mas no lance anterior, na falta do Nilmar, né? Tem que fazer isso mesmo. Tem que bater na direção do gol porque o Jones tem a dificuldade por conta do sol. Domina pela esquerda a equipe do Fluminense. Gabriel é quem tem o domínio. Vai para cima da marcação. Levou para trás o Gabriel. Pisa nela. Toca mais à frente para o Guto. O Guto fez a proteção. Está pressionado por dois jogadores. Não consegue a devolução. Recupera a equipe do Juvenil. Sai com a Dilson. A Dilson domina pelo meio. Tocou no Léo. Léo tenta o passe na frente. Errou. Tira o Altair. Volta para a equipe do Juvenil. A bola com o Luiz. Tentou a jogada para cima do Ricardo. Falta. Falta que o Juvenil já cobrou. Bola pela ponta direita. Tem o domínio. O jogador a Dilson. Ele vai para cima do Léo. Pedalou. Levou para o fundo. Pisou. De perna à esquerda ele tem o domínio. Leva para a perna direita. Cruzou na área. Afasta o Magnus. Sobra para o Ricardo que tira de qualquer maneira. Volta para a equipe do Fluminense. O Gabriel tentou evitar a saída. Conseguiu. Ele vai para cima do Marquinhos. Se livrou do Marquinhos. Boa jogada. Aprofundou para o Guto. Vai para cima do Ozeia. Levou para o lado esquerdo. Tenta o passe para o Fogali. Vai chegar. Afasta o Dudu. Voltou. Para o Guto. Vai para a disputa. Ozeia. Atira o perigo. Mas que lance de perigo para a equipe do Fluminense. Boa bola do Gabriel pela esquerda. É muita rapidez esse ataque da equipe do Fluminense. A bola do Gabriel. Ele serviu na frente por lá o Guto. O Fogali. Aí o Fogali não conseguiu aproveitar. E na sequência do lance o Ozeias conseguiu afastar. Fica sentindo lá o jogador da equipe do Juvenil. Mas é muito rápido no contra-ataque esse time do Juvenil. Agora chegando bem mais uma vez. E complicando as coisas para a defesa da equipe do Juvenil. Dois a um Fluminense. Vamos destacar o Guto. Porque a equipe do Fluminense tem o Fogali aqui pelo lado direito. E tem o Gabriel lá pelo lado esquerdo. O que briga o Guto é qualquer coisa assim surpreendente. Ele briga todas as bolas. Ele está brigando. Ele está disputando. Incomoda muito a defesa da equipe do Juvenil. Não tem a técnica que tem Gabriel e Fogali. Mas compensa tudo isso com muita garra. Com muita disposição. E aí o Fluminense balanceia. Faz um balanço aí no seu ataque. Dois jogadores de habilidade. De muita qualidade técnica. E o Guto com muita força e muita disposição. 22 minutos na segunda etapa. Dois para o Fluminense. Um para o Juvenil. A irmã do Parabéns. Estamos assistindo lá de Moçambique. Fiquei pensando aqui. Se nós estivéssemos fazendo uma transmissão internacional. Nós estaremos falando agora que estamos em New Good Vision. New Good Vision. Para você que não entende inglês. É, para você que não entende inglês. Com as filmagens de Congratulations. O que achou dessa, Mônica? Então está americanizado aí a nossa transmissão. Americanizado. É, quem sabe, né? É uma ideia aí para o futuro. Para você que não entende inglês. Daqui de Nova Boa Vista. A irmã do Parabéns não aguentou ele aqui. Foi morar em Moçambique. Mas quem que aguenta o Parabéns, né, Laí? Vou deixar esse bala. Só nós que aguentamos o Parabéns. Vou morar em Moçambique. Larguei. Fui. Alemão, automóveis, carros seminovos. Parabéns para realizar o seu sonho. Só o sua energia para mudar o mundo. Erva mate faleiro. O sabor do bom chão. Vinte e quatro minutos desta segunda etapa. Vai dar uma paradinha o Jean-Pierre, pelo que deu para entender. Luiz Antônio, número vinte, na equipe do Juvenil. Luiz Antônio, camisa número vinte. Mânica, tem um pouco mais de vinte minutos aí o Juvenil para tentar fazer dois golzinhos e levar para a prorrogação. E na prorrogação não vai ter vantagem se vencer de forma simples. É, na verdade a vantagem fica com a equipe do Fluminense, né? Se vencer de forma simples. Mas a equipe do Juvenil começou muito bem essa segunda etapa. Começou em cima, conseguiu seu gol logo cedo, né? Para descontar. A impressão que dava é que conseguiria, né? Continuar pressionando a equipe do Fluminense. E iria buscar um empate. Mas agora já começa a se soltar um pouquinho mais a equipe do Fluminense. Começa a sentir o cansaço também, né? Porque joga com o jogador a menos a equipe do Juvenil. E o Fluminense vai no contra-ataque, vai só na boa e vai administrando aí. Essa vantagem que tem de um gol na partida e vantagem que tem de três gols no agregado. Caso tenhamos prorrogação, o Fluminense tem três gols de vantagem para o agregado. A número 20, Luiz Antônio, no lugar do número 9, Paim, na equipe do Juvenil. Em formação para Sol Sul Energia Solar e Alemão Automóveis. Quando a fumaça toma conta do gramado aqui na linha. É, eu só vi agora que o Jean fez a defesa, mas não consigo ver nada aqui. Pois é. Faz festa a torcida do Fluminense. Um abraço para o Léo Bonamigo Furini, está torcendo pelo Fluminense, pelo goleirão Jean e o treinador Juliano. O Ayrton Reginato sempre na audiência. Que é isso, Júnior? É, a gente fala inglês de vez em quando, aí tenta dar uma enganada, né? Mery Camargo, muito obrigado pela audiência. Grande transmissão, nossa colega Mery Camargo. Fenômeno. Do rádio regional. Do rádio regional. Obrigado, Mônica. Bola pela ponta esquerda. Guto tem o domínio, tenta a jogada. Chega por baixo a marcação da equipe do Juvenil. Toca. Toca nela a bola. Sai para a lateral. Lateral para a equipe do Fluminense, que o Ricardo vai cobrar. Já cobrado. A bola com o Fogale. Fogale tenta o domínio. Chega a marcação da equipe do Juvenil. Toca nela. Deu no Fogale. Saiu para a lateral. Lateral que o Juvenil já vai cobrar com o jogador, que é o Dudu. Dudu joga para a Dilson. A Dilson fez a proteção. Chega o Fogale. Toca nela. Sai para a lateral novamente. O Dudu já cobrou. Jogou para frente. Tira o Lucas. De cabeça a bola saiu. Lateral para a equipe do Juvenil. Dudu cobrou. Deixou para a Dilson. A Dilson devolve para a Dudu. Dudu tenta a ligação na frente, buscando o Léo. Léo vai para a disputa. Tem também o jogador de número 20, o Luiz Antônio. A bola acabou saindo para a lateral. Lateral para a equipe do Juvenil. Já cobrado. Bola pela meia esquerda com a Dilson. A Dilson para a Dudu no fundo. Tentou o cruzamento. Agora não enxerga nada ali, né? Eu não enxergo nada, pelo menos. Escanteio para a equipe. Está difícil de enxergar daqui mesmo. Do Juvenil pelo lado esquerdo. Anadecida por lado do jogador Dudu. Ele fez o cruzamento. O cruzamento veio o rasteiro. Foi afastado pelo Magnus. Escanteio já cobrado. O escanteio já foi... Já foi cobrado? Já foi bola para o mato. Que o jogo é de campeonato. Afastou de qualquer maneira ali. É mais um escanteio pelo que sinaliza o bandeira lá do outro lado. Agora quem afastou foi o camisa 3 Evandro. E é mais um escanteio para a equipe do Juvenil que insiste aí buscando o segundo gol. Eu vou dar a minha opinião. Eu não vejo graça nenhuma nessa fumaça. Sinceramente, nem quando jogava eu gostava disso, cara. Vocês têm que ir me ajudando aí porque, sinceramente, não dá para ver ali. A linha de fundo não dá para ver a cobrança do escanteio. Vai ser autorizado o jogador da equipe do Juvenil. É o Adilson. O Adilson vai para a bola. Levantou a bola no segundo pau. Tentou desvio o jogador da equipe do Juvenil. O Diogo, a bola saiu pela linha de fundo. Tentou desvio por lá o jogador da equipe do Fluminense. A bola foi pela linha de fundo. Não levou nenhum perigo para o Jean. E que com tranquilidade fez a defesa. Quem tentou o cabeceio lá e desviou foi o Luiz. Mas a bola foi tranquila pela linha de fundo. Sem problemas para a meta. A do goleiro, ou como diriam aqueles locutores lá dos anos 70, para a Cidadela do Jean. O Roger Conterato falou aqui, essa fumaça é sinalizador ou já começaram a assar as linguiças? Acho que é as duas coisas. As duas coisas. Um pouquinho de fumaça da torcida, um pouquinho das linguiças que estão assando. A bola com a equipe do Juvenil pela esquerda. Tenta jogar do jogador de número 15. O jogador Carlos. Caiu. É falta. Falta para a equipe. Do Fluminense. Do Fluminense. Falta do Carlos. Ele tentou fazer a jogada. Não conseguiu. E aí acabou cometendo falta em cima do Fogalha. A falta está marcada. Prepara-se 15. Magnus na cobrança. 29 minutos da segunda etapa. A bola com o Ricardo. O Ricardo toca na esquerda para o Gabriel. Gabriel tentou a jogada para cima da marcação do Adilson. Conduz o Gabriel. Boa jogada. Chega a marcação da equipe do Juvenil com o Diogo. Toca nela. A bola sai. É tiro de meta para a equipe. Tiro de meta para a equipe do Juvenil que o Jones vai cobrar. Estamos nos aproximando dos 30 minutos desta segunda etapa. Vai conquistando o título. O Fluminense está vencendo pelo placar. De 2 a 1. A bola com o Léo. Avançou. Bateu de perna direita. Pegou mal. Bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. É o Léo. Bateu. De canhota. Bola foi pela linha de fundo. Só tiro de meta. Insiste. Ainda a equipe do Juvenil. Não poderia deixar de ser diferente. Mas tem tranquilidade aí. A equipe do Fluminense se defende muito bem. Agora tiro de meta. Prepara-se Magnus para fazer a cobrança. Erva mate faleiro. O sabor do bom chimarrão. Lá vai o Magnus para a cobrança. Levantou a frente buscando o trabalho do Guto. A bola passou pelo Dudu. Diogo vai ficar com ela. Deixa para o goleiro Jones. Vai repor o goleiro da equipe do Juvenil. Vai sair para o jogo a equipe do Juvenil. O Juvenil precisa fazer mais dois gols pelo menos para levar o jogo para a prorrogação. do Minadilson pelo círculo central. Está com um jogador a menos inclusive. Lançamento à frente buscando o trabalho do Léo. Se antecipa o Lucas. Fica com ela. Tira de qualquer maneira. A bola sai para a lateral. Lateral é para a equipe do Juvenil pelo lado esquerdo. É o Dudu quem vai para a bola. Dudu já jogou à frente buscando o Léo. A bola sobra para a equipe do Fluminense. O Nilmar perdeu. Recupera a equipe do Juvenil. Bola pela esquerda. Dudu vai avançando. Pode cruzar. Levantou na área no segundo pau. Deu nota. E sobrou para o Léo. Gol! Léo tem faro de gol. Camisa 7 da equipe do Juvenil. Um levantamento do lado esquerdo. O Altair não conseguiu afastar a bola. Bateu nele. Sobrou para o Léo. De perna direita ele bateu. A bola foi morrer do fundo das redes. Dois. Dois para o Juvenil. Dois para o Fluminense. Está tudo igual. É mais um golzinho para o Juvenil levar o jogo para a prorrogação. É aquilo que parecia definido. Agora está indefinido. Bola alçada para a área. E se o Altair fosse companheiro do Léo, eu diria. Ele escorou para o Léo. Mas sem querer ele acabou fazendo isso. Escorou para o Léo que pegou de primeira. Meteu a bola no fundo do gol do Jean. Agora sim. Agora vai pegar fogo o jogo. O Juvenil vai ir com tudo para cima. Para buscar essa vitória por 3x2, Mânica. É, vai tentar buscar a vitória por 3x2. Porque consegue um empate, né? Com um homem a menos. Conseguiu ir em busca do empate. Conseguiu esse empate. E agora tem mais uma falta aqui pelo lado do campo. O Juvenil conseguiu aí. Foi infeliz lá. O Escher acabou escorando a bola para que o Léo empatasse a partida tudo igual. Vai pegar fogo nesse final aí, Júnior. Cressol. Vem junto. Somos a Cressol. É falta para a equipe do Juvenil. Adilson na bola. Que rira essa equipe do Juvenil. Com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. Levantamento do Adilson. Afasta o jogador Marquito. Vai para a disputa. O jogador da equipe do Juvenil, número 15. O Carlos tenta jogar pelo lado direito. O Magno chega afastando de qualquer maneira. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Juvenil. Do lado esquerdo de ataque. Direito. Lateral para a equipe do Juvenil. Agora afastou de qualquer maneira ali o Magnus. Vai para o tudo. Nada e com um homem a menos ainda, Júnior. Lateral para a equipe do Juvenil. Vai ser cobrado lá pelo lado direito de ataque. É o Luiz quem vai cobrar. Condomínio Vila Bruno. Novo conceito em viver bem. Razão limpo. Conexão de verdade. Lateral já cobrado. Afasta a defesa da equipe do Fluminense. Sai para o novo lateral. Lateral lá na ponta direita. Já cobrado pela equipe do Juvenil. Tentativa de jogada do jogador de número 17, o Fábio. A bola deu uma marcação. Saiu para escanteio. Escanteio para o Juvenil. O Juvenil faz pressão neste momento. Precisa de um gol para levar o jogo para a prorrogação. Escanteio pelo lado direito. Já cobrado pelo Fábio. Levantou no primeiro pau. Corta. A marcação da equipe do Fluminense. Sobra para o Nilmar. Nilmar conduz pelo lado esquerdo. Dá um tapa muito forte na esquerda. Buscando o Gabriel. Fica com ela a equipe do Juvenil. Sai para o jogo. Pela direita. Tem o domínio do jogador que é o Luiz Antônio. Luiz Antônio deixa para a Tilson. A Tilson abre na esquerda agora para o trabalho de Dudu. Apoia o lateral esquerdo da equipe do Juvenil. De perna esquerda ele tem o domínio. Vai deixar mais atrás. Domina a equipe do Juvenil pelo seu setor de defesa. Quem está com ela é o camisa de número 16. O Vinícius. Levantou a frente. Sobrou para o Léo. Sobrou no peito. Não conseguiu chegar para finalizar. Dividiu com o Jean Vicari. Caiu o goleiro do Fluminense. Falta sendo marcada lá. Ele acabou se chocando lá. O Luiz acabou se chocando lá com o goleiro Jean. O Jean ficou sentindo ali. E vamos ver se deu falta lá o Jean Pierre. Mas o Jean vai aproveitar quem sabe para esfriar um pouquinho a equipe do Juvenil. O placar é 2x2. Ainda assim o título está ficando nas mãos do Fluminense. Mas o jogo segue indefinido. E com certeza vai seguir indefinido até o final. 33 minutos da segunda etapa, Mânica. É, tem bastante tempo ainda, né? Temos pelo menos 12 minutos no tempo normal. E mais os acréscimos do Jean Pierre. Ele estava sinalizando lá há pouco que iria descontar. No outro lance em que o Jean caiu. Agora faz o mesmo sinal. Vai descontar. Provavelmente temos pelo menos 15 a 16 minutos aí para serem jogados. Ainda tem bastante tempo a equipe do Juvenil sentiu o gol. A equipe do Fluminense, né? Sentiu aí o gol de empate. Não conseguiu sair. Tem que... Teria que estocar uma bola aí para quem sabe fazer o terceiro e definir a partida. Porque está correndo o risco de tomar o terceiro gol aí. E a equipe do Juvenil levar o jogo para a prorrogação. Vimesc vidros para a sua casa. Qualidade na sua obra. Afasta a zaga da equipe do Juvenil com o jogo. Sobrou para o Adilson. O Adilson tentou ligar na frente. Devolve a bola à equipe do Fluminense. Sobra para o Diogo novamente. O Diogo vai para a disputa com o jogador que é o Gabriel. O Gabriel levou melhor. O Gabriel inferniza essa zaga da equipe do Juvenil. Chega o Diogo na disputa. Leva melhor. Toca nela. Tentou jogar para o Léo. Foi muito forte. O passe. A bola saiu para o lateral. Lateral para o Fluminense lá aí. Lateral para o Fluminense. A tentativa de chegada lá pelo lado direito. Prepara-se lá para fazer a cobrança. A Lucas já cobrou. Lucas para a Fogale na meia-direita. Tentou passar pelo Dudu. Dudu tocou por baixo. Sobrou para o Ricardo. Ricardo conduz pela meia-direita. Está pressionado pelo jogador Adilson. Faz a proteção. Carrega para o lado direito. O Adilson tenta tomar. Não consegue. Ricardo fica com ela. Passou pelo Adilson. Levou para o lado direito. Que bela jogada do Ricardo. No lado direito de campo. Dudu tocou nele. Cometeu falta. Falta cometida pelo Dudu. No Ricardo. Pela ponta direita. Falta para o Fluminense. Falta para o Fluminense. É uma boa chance de erguer essa bola para a área. Mais uma vez vai lá o Nilmar. Ele bate todas as faltas e os escanteios também. Mais uma vez vai ele para a cobrança. Vai ter chuveiro na área da equipe do Juvenil. 2 a 2 agora no placar. E é o que a equipe do Fluminense precisaria fazer. Exatamente o que o Ricardo fez agora. Valoriza a posse de bola. Tenta ficar com a bola. Vencia por 2 a 0 com o jogador a mais. O natural seria isso. Não fez. Acabou tomando um empate. Agora o Ricardo tentou aqui pelo lado esquerdo. Trago Esportes. Qualidade e estilo vestindo as melhores equipes. Já cobrado. Fogali tentou domínio. Levou para o lado esquerdo. Foi tocado. Reclama de pênalti o Fogali. Sai para o jogo a equipe do Juvenil. Pela direita. A bola com o jogador que é o Marquinhos. Perdeu. Recuperou o Fogali. Carrega pela meia esquerda. Luiz tocou nela. Vai para a disputa com o jogador que é o Carlos. Sai para a lateral. Falta do Fogali. É falta. Falta cometida pelo Fogali. Já cobrada pelo Luiz. Levantou buscando o trabalho do seu irmão que é o Léo. Afasta o Marquito. A bola fica na esquerda com o Magnus. Magnus faz o lançamento. Boa bola para o Gabriel. Conduz o Gabriel com velocidade. Diogo. Se joga de carrinho. Diogo tocou o Gabriel. Está expulso o Diogo. Está tomando cartão. Está sendo expulso. Mais uma expulsão. Segundo o amarelo para o Diogo. Mais uma expulsão. Fica com nove o Juvenil lá aí. É, foi o Diogo, né? Diogo. Mas eu pelo menos não tinha notado aqui se ele já tinha o amarelo, hein? É, ele levou o amarelo na reclamação ainda no primeiro tempo, né? Quando teve uma reclamação muito forte por parte da equipe do Juvenil, ele acabou levando o amarelo. E agora foi o segundo. E foi expulso. O zagueirão Diogo fica com dois a menos. Agora a equipe do Juvenil estava difícil. Vai ficando cada vez mais complicado. O jogo está empatado. Não tem nada definido. Mas o Fluminense agora tem a vantagem de ter dois jogadores a mais. Signo Mar Bebidas. Uma Coca-Cola bem gelada e a cerveja trincando na Signo Mar Bebidas. A sua distribuidora Coca-Cola cai, Zeray, se apanha em Teresópolis. Falta para a equipe do Fluminense. Fogari, de muito longe. Três jogadores do Juvenil formam a barreira. Trinta e sete minutos na segunda etapa. Está tudo igual aqui na linha maniadora. O Fluminense vai levantando o caneco. Autorizado, Fogari bateu firme e forte de perna esquerda. A bola passou longe da meta do goleiro Jones. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Bateu muito forte o Fogari, mas bateu alto demais. Pegou muito embaixo da bola. Ela foi pela linha de fundo. Não levou perigo para o gol do Jones. Tiro de meta para a equipe do Juvenil, que agora com dois a menos. O jogo está empatado em dois a dois. Jones cobrou. Luiz desviou. A bola sobrou para o Leal. Tenta o domínio. O Marquito chega por baixo. Toca nela. Afasta de qualquer maneira. A bola saiu. Lateral para a equipe do Juvenil. É escanteio. Lateral. Lateral para a equipe do Juvenil. Pelo lado esquerdo. Dudu é quem vai para a cobrança. Joga mais do lado para o trabalho do jogador, que é o Leal. O Leal caiu. Não deu falta arbitragem. Deu falta sim. Falta na meia esquerda. Falta cometida pelo Fogari no Leal. Falta do Fogari no Leal. Vai ser alçada. Essa bola para a área da equipe do Fluminense. Recurso. E vai lá o grandalhão zagueiro. Camisa número 16 nas costas. Vai para a área para tentar o cabeceio. O jogador da equipe do Juvenil. O número 16, Vinícius, que entrou na segunda etapa. Vai para lá. Ele é grandalhão para tentar o cabeceio. Vai se alçar dessa bola na área da equipe do Fluminense. É o recurso que tem o Juvenil, né? A bola parada. Fingermóveis planejados. O design europeu com a precisão alemã. Vai ser autorizado o camisa 7 do Juvenil, Leal. Quatro jogadores da equipe do Fluminense formam a barreira. Ele vai de pé na direita. Levantou Leal em cima do goleiro. Jean tocou nela. Basta a defesa da equipe do Fluminense. Marcou a falta o Jean-Pierre. Se joga o Evandro. Toca nela, mas está parando o jogo arbitragem. Está marcando falta. Falta para o Fluminense. Está marcando uma falta de ataque da equipe do Juvenil. E aí o Fluminense se defende como pode. Impressionante. A bola foi alçada para a área. Houve a falta de ataque, mas o Evandro já estava afastando. É falta marcada. Prepara-se o Magnus para fazer a cobrança. Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista sempre apoiando o esporte. O Magnus vai cobrar. Joga à frente buscando o trabalho do seu companheiro, que é o Gabriel. O Gabriel tentou domínio. Não conseguiu. A arbitragem está marcando falta cometida pelo Gabriel. Agora o Juvenil tenta cobrar falta. Deu no jogador do Fluminense. Vai mandar cobrar novamente. Vai ser cobrada a falta. Já cobrada pelo Adilson. Errou o passe. Recuperou. Fogale pela meia-direita. De perna direita. Boa bola para o Gabriel. Gabriel avança pela esquerda. Passou pela marcação. Caiu. Sobrou para Guto. De perna esquerda. Bateu. Explode na marcação da equipe do Juvenil. Fica com ela o jogador Carlos. Toca o Carlos para o Adilson. Adilson domina. Já joga mais à frente para o jogador Marquinhos. Marquinhos abre na direita. Atrapalha a equipe do Juvenil com o Luiz Antônio. Luiz Antônio toca no Luiz. Tentou passar pelo Magnus. Caiu. Sobrou para Luiz Antônio. Tentou jogar pelo lado direito. Chega a marcação da equipe do Fluminense com o Evandro. A bola saiu. É lateral aí. É lateral para a equipe do Juvenil. E aí o jogador Evandro chegou aqui. Fez um gritendo para cima ali do Evandro. Aliás, para cima do camisa 20. Luiz Antônio afastou a bola para a lateral. Na tentativa de intimidar mais ainda. Quem sabe o jogador da equipe do Juvenil. Mas o jogador da equipe do Juvenil, o Luiz Antônio apenas sorriu aí para o Luiz Antônio. Olha a chance. Uma finalização de cabeça. O cruzamento. A bola passou por cima da meta do goleiro. O Jean saiu pela linha de fundo lá. Passou perto. O goleiro Jean foi lá conferir. Mas ela foi pela linha de fundo. Marcou falta o Jean-Pierre. Está marcando. É. O velho perigo de gol. Alçou a bola para a área. Alguém cai lá. Eles marcam falta. Esse costume vai do sul a norte do Brasil. Seja na várzea, no profissional, qualquer divisão. Alçou a bola para a área. Alguém dá um grito lá e já paralisa. O Júnior corrige. Aí o Marquinhos saiu. Entrou o número 17. O Fábio. Fábio. Está certo. Isso aí. 41 minutos na segunda etapa. Está tudo igual. Lançamento à frente. Afasta a defesa da equipe do Juvenil. Sobra na esquerda agora para o trabalho de Fábio. Fábio vai ter o domínio. Dúvida de perna esquerda. De perna direita. Ele faz o passe na frente buscando o Léo. Corta de cabeça o Lucas. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Juvenil. Quem vai cobrar é o Dudu. Se movimentam seus companheiros. Está pedindo bola mais à frente. O jogador quer o Léo. Quando o Adair for entrevistar, pede para ele trazer mais perto. Luiz Antônio tentou passar pela marcação do Lucas. Essa bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Juvenil no campo de ataque. Pela ponta esquerda. Pela ponta esquerda para a equipe do Juvenil que tenta. Vai tentando. E como o Mônica falou, o recurso é alçar essa bola para a área. Tem lá o arremesso lateral para ser cobrado. Não. É uma falta lá que vai ser cobrada pela equipe do Juvenil. Me parece que é o Dudu que vai fazer a cobrança. Dudu vai para o levantamento. Falta pela ponta esquerda. Ele vai de perna esquerda. O Juvenil precisa de um gol para levar o jogo para a prorrogação. Está com dois jogadores a menos. É incrível o que está fazendo o Juvenil neste segundo tempo. A bola passa por todo mundo. Ficou do lado direito. Levantamento na área. Afasta o Ricardo. Sobrou para o Dudu. Dudu Lumina. Tenta a finalização. E spam o goleiro Jean. Mas que bola do Dudu. Bateu forte no canto direito. Jean fez uma grande defesa. Uma defesa salvadora. Dudu pegou pela minha esquerda. Era muito longe. Mas ele bateu forte. É de perna. A canhota. A bola subiu. E aí vinha entrando no ângulo. Jean foi lá e fez um milagre. Safa-se. A equipe do Fluminense tem escanteio o Juvenil. Escanteio pelo lado esquerdo. Lá vai o Dudu. Levantou no segundo pau. Vai para a disputa. O zagueirão da equipe do Juvenil. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. 42. Está terminando lá. Impressionante. Com dois homens a menos. Ainda consegue imprimir sufoco para cima. A da equipe do Fluminense. E a equipe do Juvenil. O dois a dois. E o Fluminense vai se defendendo do jeito que dá. Substituição aqui na equipe de filmagem. Agora volta o titular. Tentativa de jogada pela esquerda. Gabriel avançou. Boa partida do Gabriel. Entrou na área. Pisou nela. Recuou para o Guto. O Guto está na entrada da área. De pé na esquerda. Levantou para o Foghali. De cabeça. Perde a chance o Foghali. A bola passa por cima da meta do Jô. E saiu pela linha de fundo. Belo passe agora do Guto. Ele levantou para o Foghali. Ele vinha fechando no segundo pau. Cabeceou. Mais ou menos ali da entrada da área pequena. Ali um pouquinho mais para dentro ali. E cabeceou. Mas cabeceou. Por cima. Numa grande chance. Poderia ter definido o jogo. Agora o Foghali. Vinícius com a bola. Joga à frente para o Léo. O Léo abre na ponta direita. Para o trabalho de Luiz. Luiz tem o domínio pela meia direita. Tenta o levantamento buscando. O Léo fica com ela. O goleiro Jean. 44 minutos da segunda etapa. Está terminando o jogo aqui na linha maniador. É o Fluminense quem vai conquistando o título. Jean tenta o lançamento à frente. Quem vai ter o domínio é o jogador Gabriel. A bola escapou dele. Sobrou para o Adilson. Adilson gira o corpo de perna direita. Toca mais atrás. Vai avançando o jogador. Carlos perdeu. Recupera o Fluminense. Bola na ponta esquerda. Nilmar vai ter o domínio. Vai dominar. Pode cruzar na área. Segurou o Nilmar. Que bola para o Gabriel. Pode finalizar. Dominou. De perna direita. Bateu. Pegou mal. A bola passa pelo lado direito da meta do goleiro. O Jones sai pela linha de fundo. Tinha espaço ali para finalizar o Gabriel. Dominou. Tinha muito espaço para ajeitar. Quem sabe até para ter feito uma conclusão melhor. Mas ele bateu muito mal na bola. A bola passou à direita. Altou o goleiro Jones. E aí o Nilmar quis dar um Miguel lá. Pegar a bola para bater um suposto escanteio. Mas claro que o Jean-Pierre não foi na dele. Dudu levantou. Vai para o sufoco. A equipe do Juvenil precisa de um gol. Tentativa jogada pela esquerda. Da bola sai pela lateral. Lateral que o próprio Léo vai cobrar. Vai deixar para o Dudu. Está terminando o jogo. Que segundo tempo do Juvenil, Mônica. Vai trocar. É um segundo tempo. Eu falei antes, né? Quando começou a segunda etapa. De que o... Parecia que o Fluminense tinha um jogador a menos. Sete minutos. E agora parece que é o... Que tem dois a menos, né? Porque o Zeno fez uma linha de três zagueiros aqui. Mandou o time para frente. E vai com tudo. A equipe do Juvenil aí. Não dá para descartar nada. Não dá para descartar que o Juvenil consiga o seu gol aqui. E vença a partida e leve para a prorrogação. Assim como não dá para descartar que o Fluminense faça o terceiro. E vença no tempo normal também. Sete minutos de acréscimo. Número 17, Fábio. Agora na equipe do Fluminense. É hora do sufoco, torcedor. Bola pela esquerda. Tentativa de cruzamento. Vai sobrar para o Léo. Vai para cima da marcação. Recupera a equipe do Fluminense com o Evandro. Tira de qualquer maneira. Mais um lateral para o Juvenil do lado esquerdo. Dudu é quem vai para a cobrança. Lá vai o Dudu. Deixa para a Dilson. De primeira para a Dudu. Tentou passar pela marcação. Se joga de carrinho o jogador do Juvenil. É escanteio lá aí. Escanteio para a equipe do Juvenil. Na tentativa do Adilson e do Dudu lá pelo lado esquerdo. Próprio Dudu na cobrança do escanteio. Dudu vai para a bola. Vai para o levantamento de perna. Esquerda passou. Sobrou para a Dilson. Vai marcar. Tiro em cima do Magnus. A bola sai para a lateral. Finalização. Quase consegue o terceiro Juvenil. Finalização do Adilson. O Magnus cresceu para cima dele. A bola bateu no Magnus. Saiu para a lateral. O lateral já cobrado. Vem de novo o Juvenil. Léo tentou disputar com a zaga da equipe do Fluminense. Afastou. Sobrou para a Fogale. A bola respingou. Sobrou na esquerda. Agora para a Dudu. Levantou no primeiro pau. Afasta o Marquito. Sai para novo o lateral. Faz uma blitz. A equipe do Juvenil com dois jogadores a menos. É incrível. A bola com o Fábio. Domina. Pela direita. Passou pelo primeiro marcador. Levou para o meio. Bateu de qualquer maneira. Foi longe da meta do goleiro. O Gê saiu pela linha de fundo. Você precipitou. Agora o Fábio. Poderia ter, quem sabe, alçado essa bola para a área. Servido os seus companheiros que estavam dentro da área. Mas acabou batendo direto para o gol. Bateu alto de mais linha de fundo. Tiro de meta. O placar de dois a dois. O Fluminense vai conquistando o título aqui em Nova Boa Vista. Postos Grossi. 31 anos movendo a região. 47 nesta segunda etapa. Afasta a defesa da equipe do Juvenil. Sobrou para a Dudu. Faz boa partida o lateral da equipe do Juvenil. Avança pelo meio. Carrega de pé na esquerda. Tenta o passe na frente buscando o Léo. Léo se joga de carrinho na disputa com o Lucas. O Lucas tocou nela. Voltou para o Dudu. Tenta jogar no fundo. Afasta a defesa da equipe do Fluminense. Volta para o Adilson. Adilson toca no meio para o Fábio. Fábio errou a devolução. Neumar recuperou. Se livrou do Adilson. Conduziu. Passou por mais um. Caiu. Não deu nada o GPR. Tentou dar o Miguel. O Neumar porque não foi nada. Bola pela direita. Trabalha a equipe do Juvenil. Está na ponta direita. Bola recuada agora com o Luiz. Tem o do Milho pela meia direita. Faz o levantamento buscando o Léo. O Léo vai tentar chegar para cima do Magnus. Recuou para o Dudu. Boa bola. Dudu leva para o meio. Finaliza de pé na direita. Espalma o goleiro Jean. A bola foi batida no canto esquerdo da meta do Jean. Grande defesa do goleiro do Fluminense. E que chutaço. E que defesaço do Jean. Subiu lá em cima. Está salvando a equipe do Fluminense. O Jean agora. Luiz. Escanteio já cobrado. A bola passa por toda a extensão. Sai pela linha lateral. Lateral para a equipe do Fluminense. Com dois a menos. A equipe do Juvenil vai impondo um sufoco tremendo contra a equipe do Fluminense. Independente de quem ganha, quem vence a partida do Fluminense ficar com o título ou não. Quem assiste e quem está aqui vê um grande jogo. Um grande espetáculo. É assim que a gente gosta de ver futebol. E está sendo um grande jogo sim. E vai ser assim até o último minuto. Fogali tem o domínio pela direita. Balança para cima na marcação. Leva para o meio. Chega firme o zagueiro da equipe do Juvenil. A bola sobra para o Nilmar. Na meia esquerda. Com tranquilidade ele tem o domínio. Joga para Gabriel. Gabriel domina. Gira o corpo. Vai para cima da marcação do jogador que é o Carlos. Lá vai Gabriel. Empurrou no fundo para o Nilmar. Grande bola. O Fogali está no segundo pau. Vai receber o cruzamento. Fogali. Deixou passar. Não conseguiu o domínio. Recebe ela pela ponta direita. De perna esquerda. Tenta a finalização. Deu na marcação do Juvenil. Ricardo vai para a disputa com o Léo. Se joga de carrinho. Tira o Ricardo de qualquer maneira. Vibra o torcedor aqui na linha maniadora. A bola sai para o lateral. Lateral que o Adilson já cobrou. Tudo devolveu para a Adilson. Adilson tenta coordenar as ações defensivas da equipe do Juvenil. Lança a frente buscando o trabalho do jogador Léo. Ele vai para a disputa. Toca nela o jogador de número 17 da equipe do Fluminense. O Eduardo. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Juvenil. Já cobrado. A bola com o Léo. Léo vai para cima. Fogar e tocou. Recuperou para a equipe do Fluminense. Ricardo. Grande partida do Ricardo. Joga no fundo para o Nilmar. O Nilmar tem o domínio pela ponta direita. Domina com tranquilidade. Pisa nela. Segura. Olha para a melhor opção. Quem está marcando ele por ali é o número 16, o Vinícius. O Nilmar segura a bola. Está terminando o jogo. Está certo o Nilmar. O Juvenil precisa de um gol para levar o jogo para a prorrogação. O Fluminense vai conquistando o título com esse resultado. A bola sai para a lateral. Lateral para o Fluminense. Lateral para o Fluminense. Agora sim o Nilmar fez o que tem que fazer. Segurou a bola o que pôde lá do outro lado. A bola foi tocada pelo jogador da equipe do Juvenil. Lateral para a equipe do Fluminense. Vai o Lucas na cobrança. Placar de 2 a 2. O Fluminense vai conquistando o título. O torcedor faz a festa. 50 minutos na segunda etapa. Tem falta. A equipe do Fluminense vai segurar a bola por ali. Está faltando menos de 2 minutos para terminar o jogo. O Fluminense vai ser campeão. E agora vai segurar por lá a bola. O que puder lá o Fluminense. Tem mais um lance lá agora à sua disposição. Agora uma falta. Falta lá bem próximo da bandeira do escanteio. O próprio Nilmar fica por lá. Os jogadores vão lá conversam. O Fluminense faz aquela embromação lá. Como é de prática quem está ganhando. Porque precisa garantir esse resultado para conquistar o título. Traga o Esportes, qualidade e estilo vestido das melhores equipes. Afasta a defesa do Juvenil. A bola sai para a lateral. Vai terminar. Vai terminar o jogo aqui na linha maniador. O Fluminense vai conquistando o título. A equipe do Juvenil muito brava no jogo. Com 2 jogadores a menos. Conseguiu o empate. Faz pressão no final do jogo. Tentando o gol para levar para a prorrogação. E ainda assim teria que vencer na prorrogação. Acabou. Fim de papo aqui na linha maniador. O Fluminense é campeão municipal de Nova Boa Vista. Venceu lá na Liga Marim pelo placar de 2 a 0. Hoje na Liga Maniador. Saiu vencendo por 2 a 0. O Juvenil buscou o empate. Mas o Fluminense conseguiu segurar o resultado. E com esse resultado conquista o título. Fluminense da linha maniador. Campeão municipal de 2023. É um jogaço aqui em Nova Boa Vista. Fazendo o Juza aí. A grande final. Muita festa por parte dos jogadores aqui do Fluminense. O torcedor também agora vem para o gramado para festejar com os jogadores. Sem dúvida nenhuma. Um grande jogo. Uma das grandes decisões que nós tivemos. A oportunidade de acompanhar aqui no futebol da nossa região. Conversar aqui com o Guto. Fala para a rádio Minuano. Guto a respeito desse jogo. Jogão de bola. Segundo o primeiro tempo. Deu a impressão que vocês até iam conquistar com facilidade. Mas depois de todo esse sufoco no segundo tempo. A equipe conquistando o título. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Lair cortou teu microfone. Não estamos te ouvindo ainda aí. Acho que está cortando o microfone. Não estamos ouvindo aí o José Lair que está entrevistando o jogador Guto. Final de jogo aqui na linha maniador. O Fluminense conquista o título. Manica não vendeu barato aí a equipe do Juvenil. O segundo tempo teve um jogador expulso, o Garboça. Depois teve o segundo jogador expulso, o Diogo. E mesmo assim fez pressão. Tentou o terceiro gol que levaria o jogo para a provocação. É verdade. Um grande jogo, uma grande final. E a gente, quem esteve aqui, quem nos acompanhou pela rede social. Quem acompanhou a partida com certeza deve ter gostado muito do que viu. Porque realmente foi um grande jogo. A equipe do Juvenil, apesar de não ter conseguido reverter o placar. Perdeu em casa por 2 a 0. Foi muito briosa. Teve muita vontade, muito espírito de luta. E conseguiu equilibrar, mesmo estando com um jogador a menos por um bom tempo da partida. Agora no finalzinho com 2 a menos. E mesmo estando com 2 jogadores a menos. Tenta pegar a palavrinha do Jean-Pierre aí, Manica. Vamos ver se eu pego aqui. Jean-Pierre. Boa tarde. Fala mais uma vez para a Rádio Minuano. Já te entrevistei lá no Fonte Sarandí. Fui cretino contigo lá. Te perguntei para quem tu ia torcer. Claro que foi uma brincadeira. Mas como que foi? Aptar essa grande final. Um grande jogo, né Jean-Pierre. Um grande jogo disputado, aguerrido, como sempre tem que ser. Uma final é assim mesmo. As duas equipes vieram para disputar. Quando tudo parecia que estava tudo decidido. Isso mostra o quanto o esporte é decidido nos detalhes. Mas foi uma grande partida. Acho que quem veio pôde curtir bem o empenho dos atletas. Acho que isso é mais importante. Tudo ocorreu dentro da normalidade. Tudo normal. Obrigado Jean-Pierre. Espero que volte mais vezes aqui para Sarandí e para Nova Boa Vista. É só me convidar que eu estou aí. Um abraço Jean-Pierre. Está aí. O Jean-Pierre não ficou bravo comigo, né Júnior? Pela aquela pergunta que eu fiz para ele lá. Mas está aí. Foi a garantia aí que a gente precisava, né? Que todo mundo quer numa grande final isso. Que tudo transcorra dentro de uma normalidade. Não foi diferente. Com o Jean-Pierre apitando. Foi realmente uma boa atuação do Jean-Pierre. Não tem como nenhuma equipe reclamar de qualquer detalhe. O Fluminense foi campeão. Campeão dentro de campo. Merecedor. E agora só comemora o título. Mas a equipe do Juvenil realmente foi muito briosa. Lutou muito e não se entregou. Lutou até o último minuto para tentar a vitória. E tentar levar o jogo para a derrotação. Bom jogo aqui na linha maniador. O Fluminense conquista o título. Agora deu um jato aqui de som no nosso ouvido. Maravilha, né? Ah, está trocando a pilha. Maravilha. Fim de papo aqui na linha maniador. O Fluminense conquista o título. No primeiro confronto venceu lá na linha mirim pelo placar de 2x0. Abriu 2x0 aqui. Parecia que ia ser muito fácil a vida para o Fluminense. Mas o Juvenil foi brioso. O Juvenil teve muita raça. Teve um jogador expulso muito cedo, que foi o Garbosa. Depois teve um segundo jogador expulso. Conseguiu empatar a partida. No final conseguiu exercer uma pressão quase por detalhe que não fez o terceiro gol. Ótima partida também da equipe do Juvenil. Vamos lá, vamos lá. E o Fluminense campeão com todos os méritos. Agora sim, Laíra. Vamos lá agora então, aqui ouvindo jogadores da equipe do Fluminense. O Fogale está por aqui. Fogale, fala para a Rádio Minona a respeito desse jogo. Finalzinho ali, mesmo com dois homens a menos. A coisa complicou, Fogale. Mas parabéns pelo título. Exatamente. Nós fizemos um segundo tempo muito abaixo do que a gente jogou no primeiro jogo e durante o campeonato todo. Mas serve de aprendizado de não poder com dois jogadores a menos, com todo o respeito da equipe deles, sofrer essa pressão que a gente sofreu. Mas graças a Deus deu tudo certo no final para podermos comemorar agora. Você acha que a equipe deu uma relaxada natural pelo fato de estar com aquela vantagem boa no placar, no agregado dos dois jogos? Exatamente, é natural. A gente entrou o segundo tempo, até eu comentei no intervalo para nós não entrar desligado. E nós entramos o segundo tempo muito abaixo do que a gente apresentou na primeira etapa. E a equipe deles cresceu automaticamente com o gol. Eles cresceram na partida e conseguiram o empate. E por muito pouco eles não conseguiram o 3x2 aí que forçava a prorrogação. Obrigado então aí ao Fogale, falando também aqui na Minuano, chega aqui no Gabriel. Gabriel fala para a rádio Minuano a respeito desse título. Gabriel aqui abraçado aí pelos torcedores. A respeito desse título importante então, vira para cá lá aí. A respeito desse título importante aí, aproveita agora para tirar uma foto aqui com o troféu. A respeito desse título, Gabriel, esse jogo então importante. E vocês conquistando esse título aí no agregado dos placares. Boa tarde a todos da Rádio Minuano. Muito feliz pelo título. Sabia que não ia ser um jogo fácil. Vemos aqui com os pezinhos no chão e graças a Deus conseguimos esse título aí muito importante para nós aí. O que você acha que houve no segundo tempo que a equipe, mesmo com um a mais, depois com dois a mais, acabou tomando sufoco ali até o final? Isso aí, nós saímos 2x0 no meu tempo, né? Bem meio que relaxemos, entramos meio desligados no segundo tempo ali. É uma bela equipe do Mirim. Bom, o que importa é levantar o caneco aí e agora comemorar aí. Legal, aí o Gabriel também conversando conosco aqui na Rádio Minuano a respeito desse grande título aí. Mais um conquistado pela equipe do Juvenil. E o pessoal segue aí as comemorações. Então a gente vai tentar ouvir mais alguém aqui também. Vai tentar ouvir mais gente aqui então. Dessa conquista importante por parte da equipe do Juvenil. Vamos ver o pessoal que está por aqui então. Festejando nesse momento importantíssimo aqui. Chega aqui no Magnus. Vai falar para a Rádio Minuano a respeito dessa grande conquista, Magnus. Jogo aí que você acabou marcando um dos gols também. Grande jogo, um grande momento para a equipe do Fluminense. Não, com certeza o nosso time foi na superação aí. Guerriu do começo ao final. Não desistiu. Como tem uma mensagem do Fluminense aí. Lutem até o fim. Esse aí é o que nós entramos com a mente. Independente das dificuldades nós guerriamos com eles. Com a bela equipe qualificada deles. E fomos acho que um pouco merecedor porque eu acho que veríamos um pouco mais. E o jogo, o primeiro jogo aí já ajudou nós também. Muito. E agora só comemorar. Primeiro tempo a equipe fez um grande primeiro tempo aí. Mas depois caiu um pouco no segundo tempo. O que você acha que aconteceu no segundo tempo? Que a equipe acabou caindo um pouco de produção e permitiu que o Juvenil empatasse o jogo. Não, acho que foi dois tempos totalmente diferentes, né? Com o primeiro tempo nós jogamos, conseguimos fazer os gols. E no segundo tempo entramos com um quesito em marcar eles. E praticamente aí eu acho que faltou um pouquinho mais de concentração. Mas o importante é que deu tudo certo no final. Legal. Muito obrigado então ao Magno. Chegar aqui também no Nilmar. Vai falar aqui na Minoana a respeito desse jogo. O Nilmar fala para a Rádio Minoano. Esse confronto então é importante. E essa vitória aí depois de um segundo tempo aí bastante complicado. Cara, que jogaço, né? Digno de uma grande final. Fizemos um baita primeiro tempo. Abrimos o resultado. A gente já tinha a vantagem do empate. E no segundo tempo não sei o que aconteceu. Nós com um atleta a mais, depois dois jogadores a mais e deu um apagão no time. Mérito também para a equipe deles. É um grande time. Grande time, excelente. Não está à toa na final. Mas graças a Deus temos o título hoje aí. Agora você quase que não foi para o jogo. Quase que não conseguiu ir para o jogo. Como? Quase que tu não conseguiu ir para o jogo. Meu Deus, nem fala. Final dando câimbra ali, não aguentava mais. Já estamos meio veinho também, né? Mas graças a Deus conseguimos ir até o fim e ajudar o time. Legal. Muito obrigado então ao Nilmar. Um dos importantes jogadores aí da equipe do Fluminense. E agora então o pessoal aqui do Juvenil está aqui. O Zeno Piccolo aí está falando aí para os jogadores que estão todos aqui em uma roda aqui, né? E o pessoal aí com certeza falando sobre a grande atuação, principalmente aí no segundo tempo, o que impôs muitas dificuldades aí para a equipe do Fluminense. Em seguida a gente vai tentar ouvir também alguém aqui por parte da equipe do Juvenil Júnior. Tá certo. Agora analisando o jogo, confronto, título do Fluminense. Mânica, bom jogo, né? Um grande jogo, né, Júnior? Mas o jogo passou justamente pelo que alguns jogadores aí destacaram. O Fluminense fez um primeiro tempo, inclusive no intervalo do jogo eu fiz um comentário dizendo que eu não via por onde a equipe do Juvenil conseguiria encontrar forças aí baseado naquilo que a gente tinha visto na primeira etapa, né? A gente só viu a equipe do Fluminense jogando, alguns jogadores da equipe do Juvenil não estavam conseguindo jogar, mas essa relaxada que deu a equipe do Fluminense favoreceu a equipe do Juvenil. Eu tenho certeza que o Zeno deve ter incendiado os meninos lá no vestiário e com isso... Mânica! Vai lá, Lair. Aproveitar para ver aqui o técnico Zeno. Zeno, caiu aqui a minha planilha. Zeno, você que ontem conversava conosco lá no estádio Fonte Sarandi, você dizia eu vou ganhar o jogo pelo menos no tempo normal. Mas não deu, né, o Zeno? Mas no segundo tempo o teu time fez uma exibição de luxo, né? A gente pressionou, a gente sabia que no segundo tempo fizemos umas falhas coletivas, individuais, aí tivemos aí, tomamos dois gols em umas falhas que não deviam se... Num campeonato desse, numa final tão disputada com dois times tão parelhos, faz a diferença quando você erra. A gente errou e pagou o preço. Agora no segundo tempo viemos diferente, merecíamos ter feito um gol a mais agora no segundo tempo aí. Hoje, se terminasse 3x2, não era mau resultado, não é um bom resultado pra gente. O jogo se desenhou todo o segundo tempo, a gente pressionou, pressionou. O Jean foi muito feliz, pegou umas bolas indefensáveis e foi buscar. Mas tá de parabéns, tava juntinho o grupo aí, juntinho a torcida aí. Futebol se ganha e se perde, né? A gente tem que saber perder, tem que saber ganhar e tal. Hoje foi o dia que saímos derrotados daqui, não levamos o título. Mas fica de aprendizagem aí, o que aconteceu hoje, pra não acontecer nos próximos jogos. Agora, por que que a equipe não teve o mesmo comportamento no primeiro tempo, Zeno? Eu acho que faltou um pouquinho de personalidade, né? Tem jogadores que jogam o campeonato inteiro, num nível, e quando chega nas fases final, ele baixa o nível. Tem jogadores que aumentam e tem uns que baixam. E nosso time teve isso. Teve uns jogadores que baixaram de nível e outros aumentaram. Aumentaram, então. Mas a nossa escolha, quem baixou no nível, foi fatal pra gente perder o campeonato. Legal, muito obrigado então aí ao Zeno. Deixa eu ver se eu consigo ouvir aí também alguma autoridade aqui do município. Nosso amigo Mauro Castoldi aqui nos cumprimentando. E vamos ver se a gente consegue ouvir também alguma autoridade aí, o prefeito Daniel, ou quem sabe o vice, o Cretes, né? Daniel e o Cretes estão aqui pra... quase na linha do meio de campo aqui, Lair. Bem próximo. Vamos ali, vamos ali bater o papo com eles aqui então também. Isso aí, a tua frente aí. E o Cretes tá aqui, vamos chegar aqui no Fábio Badinho, o Cretes, vice-prefeito da Nova Boa Vista. Pra Rádio Minuano, a Cretes... Kleber. Kleber, Kleber, Badinho, claro, Kleber. O popular Cretes, vice-prefeito Cretes, o que que podemos dizer? Uma grande competição e um jogo sensacional esse jogo. O primeiro jogo já foi bom, esse de hoje foi melhor ainda. E Nova Boa Vista fecha a competição em alto estilo, é isso, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí da Minuano. Com certeza, né? A administração trabalha pra isso, né? Que seja desenvolvido a questão do esporte, é algo que a gente investe muito na questão do esporte. Então, mais uma vez, o município tá de parabéns por ter desenvolvido esse campeonato de futebol de campo, onde a gente pôde ver, durante todo o campeonato, né? A gente quer agradecer todas as equipes que participaram, né? E parabenizar as equipes campeãs aí do Gauchinho, no aspirante, a equipe do Fluminense na categoria principal, ao Juvenil aí, né? Que esteve nas duas finais, acabou não levando o caneco de campeão, mas, com certeza, foram dois grandes jogos onde a gente pôde ver a vontade, vontade de campo, né? Onde o Fluminense hoje, ganhando de 2 a 0, né? Quando todo mundo achava que tava morta a cobra aí, o Juvenil acabou vindo e empatando o jogo aí e quase virando pra levar na prorrogação. Então, com certeza, foi um belo espetáculo aí e a gente tá feliz por isso. O que é importante e interessante também é que desperta a atenção da região, né, Cretos? Nós vimos aqui hoje pessoas de toda a região vindo aqui prestigiar, não só hoje, como também no jogo lá do outro sábado, né? Com certeza, né? Nova Boa Vista tem algo diferente aí nessa questão de trazer a região pro esporte, né? Com certeza o município tenta trazer também, investir também nessa questão de arbitragem federada, né? Que é sempre algo a mais pra trazer o público pra se fazer presente e é uma atração a mais também, além do espaços esportivos que o município tem, pra desenvolver essa prática esportiva aí que é importante pro nosso município. Qual é que é o próximo passo agora da administração? Quais são as próximas competições que nós teremos aqui em Nova Boa Vista? É, no sábado já inicia o futebol sete, né, em quatro categorias, né, também estamos divulgando a questão da bocha, que também é pra, a ideia é começar daqui, daqui nos próximos dias também. Então, seriam essas próximas modalidades esportivas aí que o município vai estar desenvolvendo aí nos próximos dias. Qual é o segredo pro esporte não parar em Nova Boa Vista? Quer dizer, termina um campeonato, já começa outro, né? Tem muitos municípios aí que tem uma dificuldade pra fazer um campeonato, mas aqui não, aqui termina um, já começa outro, quer dizer, o pessoal não para aqui, quer dizer, qual é que é o segredo disso? Na minha opinião, o que que é? É as equipes do interior estarem estruturadas pra isso, né, as equipes do interior estão estruturadas pra isso e elas gostam, né? Pega aí, nós temos seis times, né, contando o time do Shell, que é da cidade, os outros cinco times do interior e eles gostam, eles praticam, eles querem. Então, essa é a diferença que o município, que a gente percebe dentro do município. Quando você diz assim, bah, acho que ano que vem a gente não participa, né, algum time diz, ano que vem acho que a gente vai entrar, eles vão lá, buscam forças e vêm participar do campeonato. Então, esse é o diferencial do nosso município. E a questão disciplinar, Cretos, nós observamos aqui, claro que um campeonato, uma competição, ela envolve com as emoções, né, e daqui a pouco você perde a razão dentro de uma competição. Mas Nova Boa Vista, nos últimos anos, a gente não tem notícia aí de que tenha dado algum problema. A questão disciplinar é muito importante também e tem sido uma tônica nas competições aqui, né? Com certeza, com certeza, né? Além do respeito, eu acho que tem que ter dentro das quatro linhas, externamente também tem que ter. Então, por isso a gente tenta, tenta investir muito na questão de arbitragem, que hoje tu sabe que é o principal ponto que as equipes estão reclamando, mas a gente sempre tenta trazer o melhor para o município, né? Então, a gente pode divulgar aqui, pelo que eu estou sabendo, Fluminense, campeão, e pelo que eu sei, pode ser que eu tenha gerado, se mudou alguma coisa no dia de hoje, tá essa disciplina. Então, isso é muito difícil acontecer, né? Então, com certeza, a gente fica feliz por isso. Legal, muito obrigado, então, ao Cretz, vice-prefeito aqui de Nova Boa Vista, o Kleber Badim, conhecido aí por Cretz. O prefeito também está por aqui em seguidinha. A gente vai também pegar uma palavra do prefeito, o Daniel Taliemer, Mônica. É verdade, né? O Daniel está dando uma entrevista aqui. Vamos concluir o comentário aí em relação ao jogo, né, Júnior? Mônica, vai lá. Antes de concluir, eu vou falar aqui sobre a Copinha. O Ipiranga acabou não classificando, né? O Vila Nova empatou com o Novo Hamburgo. Esperado, né? O resultado. Exatamente. Então, foram definidas as quartas de final. Juventude e Inter já jogaram. O Juventude venceu pelo placar de 2x1. O Juventude está na semifinal. O Inter está fora. Eliminou o Internacional. Red Bull, Bragantino e Azuris estão jogando nesse momento. Depois tem Grêmio e Vila Nova. E para encerrar as quartas de final, Havaí e Novo Hamburgo. Agora sim, pode falar. Eu só queria dizer para o Mônica, deixa o Júnior terminar a informação, velho. Com que sede, com o que você disse, o Inter está fora. Não é que o... Entendeu? Então, eu queria... Eu entrevistei... Eu queria o comportamento mais profissional da sua parte. Entrevistei o menino lá, o Luiz Felipe, que fez um dos gols do Grêmio, lá o primeiro gol no Grenal. Na verdade, quem levou o troféu foi o camisa 10, Kevin. O Kevin, camisa 10 do Grêmio lá. Gabriel Kevin, né? É, é, Gabriel Kevin, exatamente. Ganhou como destaque, né? Mas ele... Aí eu entrevistei o Luiz Felipe, ele disse, ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu quero dizer que o Inter jogou como nunca e perdeu como sempre. Começou cedo, né? Sacanagem. Deve que conversar aqui com o prefeito Daniel Thalheimer. Fala para a Rádio Minuando também, prefeito. Conversava agora com o Cretos, o vice-prefeito. Uma grande competição e uma grande final. E um povo aí que compareceu, toda a região comparecendo. E um jogo memorável, sem dúvida, né, prefeito? É, boa tarde Zelaer, boa tarde a todos os ouvintes da Minuando, né? Com certeza muita gente hoje presente aqui, né? Uma grande final de campeonato, o tempo ajudou. Conseguimos trazer um árbitro, assim, de última hora aí. Eu já queria ter trazido ele ano passado, queria ter trazido ele para a primeira final, consegui ele hoje. Então, assim, ó, muito contente, muito contente de estar olhando todo esse povo aqui presente aqui hoje. Contente pela final, é, é, daquilo que aconteceu dentro das quatro linhas, né? É, tem-se um time que sai vencedor, outro time que não chegou lá, mas, enfim, parabéns a todos as equipes que participaram desse campeonato, né? Mas muito contente, viu, Lair? Muito contente mesmo pela, pela forma como terminou o campeonato, com muita gente vindo prestigiar aqui em Nova Boa Vista, aqui hoje no campo do maniador aqui, esse belo espetáculo. Toda a região, né, prefeito? E eu destacava agora com o Cretos ali a questão disciplinar, né? Quer dizer, um exemplo aí, e a gente, claro que o futebol, ele mexe com as emoções, né? Mas o, a gente não tem notícia aí nos últimos anos aí, que tenha dado algum problema nos campeonatos aqui em Nova Boa Vista, né? Então, é importante destacar também essa questão disciplinar, né? Quem perde, perde, quem ganha, ganha, quer dizer, e o comportamento é exemplar para muito município aqui da nossa região, né? É, com certeza, Laira, assim, ó, Aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Aquilo que os atletas fazem dentro do campo, reflete lá fora, reflete lá para as crianças que estão assistindo lá o futebol, eles analisam, eles olham, porque eles são o futuro do nosso esporte aqui, do nosso futebol aqui. Então, muito contente mesmo, tá? Muito contente mesmo das equipes entenderem isso também, né? E nós, como poder público, fizemos a nossa parte, trazendo um árbitro de fora, né? Queria aproveitar aquilo aí e dar os parabéns, né? A Aldeja, a Presidente do CMD, a Andréia, a Secretária de Educação, né? Pelo desenrolar de todo o campeonato, né? E quem os auxilia também, todo mundo, porque é toda uma equipe, né? Que ajuda a que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Com esse grande espetáculo. Legal, já vai começar em seguida a entrega da premiação, vamos liberar o prefeito aqui. Prefeito, muito obrigado pela atenção. E dizer que nós estamos com as portas abertas, quando o senhor quiser chegar lá na Minuano, será um prazer recebê-lo. Com certeza, eu queria também parabenizar a imprensa, porque hoje até eu tirei uma foto da cabine aí, né? A quantidade de emissores que estavam aí fazendo a transmissão. Então, fiquei muito feliz. Eu não tinha visto isso em Nova Boa Vista ainda, da forma que estava, acabei até tirando uma foto, né? Pra registrar o momento da quantidade de gente aqui hoje, transmitindo, né? E prestigiando, porque assim, uma coisa é a Prefeitura ir atrás e dizer, ó, eu quero vocês lá. Outra coisa é vocês nos procurar e dizer, ó, nós queremos transmitir o jogo lá, entendeu? Então, fico feliz, fico contente. Parabéns a todos os envolvidos, tá? Parabéns, Nova Boa Vista, por mais um encerramento do 29º Campeonato Municipal de Campo. Tá bom, Laír? Valeu! Valeu, abraço, prefeito Daniel Taliemer. Vamos fechando, então, a nossa participação aqui nesta jornada esportiva. Em seguidinho, vai ter aí a entrega da premiação. Grande jogo, grande final, uma das melhores que eu já tive a oportunidade de transmitir aqui em Nova Boa Vista. Sidney Mânica, o comentarista que te deixa na cara do gol. Diz aí, Mânica. Vamos lá, né? Recebendo a bola. Eu recebendo um passe do Laír, né? O repórter mais lembrado da região. Aí tu pifa o centroavante, que sou eu. Vou pifar o Júnior. E o mais querido também. Vou deixar o Júnior. O mais querido é você. Vou deixar o Júnior na cara. E o mais bonito também, né? E modesto. Além de tudo isso. Não, mas o jogo, o grande jogo, né? Um dos... Pra mim também, um dos melhores jogos aí que eu tive a oportunidade de comentar nos últimos anos aí, com certeza. Esse grande jogo. A equipe do Fluminense foi muito superior na primeira etapa. Parecia que tudo se encaminhava pra aumentar a diferença que já vencia por 2x0 na primeira etapa. Parecia que a segunda etapa seria assim também, mas não. O Zeno mobilizou a equipe. Conseguiu fazer com que a equipe do Juvenil, do Mirim, entrasse no jogo. Alguns jogadores que não jogaram bem na primeira etapa jogaram muito bem na segunda etapa. Mesmo com um jogador a menos, pressionou a equipe do Fluminense. Conseguiu fazer o gol, conseguiu empatar. E depois, com dois jogadores a menos, por pouco, acabou não virando a partida, né? E não saindo com a vitória. O que automaticamente levaria o jogo pra prorrogação. Então, parabéns aí ao Fluminense pelo título, né? Campeão, retoma o título que o ano passado acabou perdendo. Retoma aí esse título de campeão aqui da Nova Boa Vista. E parabéns à equipe do Juvenil que realizou uma excelente partida e por pouco não conseguiu levar o jogo pra prorrogação. Eu me despeço por aqui. Abraço a todos. Um ótimo final de sábado e um domingo maravilhoso a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, José Laíro. Obrigado, Sidney Mônica. Nós vamos encerrando a nossa transmissão. Quero parabenizar também o município de Nova Boa Vista pela organização da competição. Campeonato muito bom, realmente. Uma final digna. Aí um jogo... Dois jogos excepcionais. Hoje, principalmente, um jogo muito aguerrido. As duas equipes vendendo caro essa conquista. Parabéns ao Fluminense, campeão municipal do Campeonato de Futebol de Campo de Nova Boa Vista. Parabéns ao Juvenil, vice-campeão e a todas as equipes que sempre participam da competição. Nós vamos ficando por aqui na narração Luiz Carlos Júnior, na reportagem José Laíro Rodrigues, nos comentários Sidney Mônica, as filmagens de parabéns Michael Weber e Douglas e também no suporte Jonathan Mietman. Agradecemos a todos. Vamos encerrando a nossa transmissão desejando uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo a todos. amanhã estaremos na Copinha, tem a final da Copinha, tem as semifinais, todos os jogos transmitidos pela Minuano. Vamos deixando os nossos apoiadores. tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.